O setor do Palmeiras que comparece em bom número para assistir Palmeiras e Atlético Mineiro. O jogo de volta, o jogo retorno desta fase de oitavas de final da Copa do Brasil. Palmeiras ganhou a primeira partida em Minas Gerais por 2x1, você se lembra, ESPN Brasil mostrou ao vivo para você. E agora o jogo de volta. Palmeiras pode até perder pelo placar de 1x0, que mesmo assim estará classificado. O Atlético precisa de uma diferença de dois gols, ou então ganhar com uma diferença de um gol, mas fazendo mais que três gols, fazendo 3x2, 4x3, enfim. Precisaria ser um placar superior aos 2x1 que o Palmeiras fez lá. E 2x1 aqui para o Atlético leva o jogo para os pênaltis. Palmeiras já está em campo, vale lembrar que a gente teve uma chuva no final da tarde, começo da noite aqui em São Paulo, o que certamente deve ter espantado muita gente, e o que certamente deve ter tornado o gramado também escorregadio para essa partida entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Palmeiras em campo, Atlético ainda não, nós vamos conferir as escalações a partir deste momento. Começando pelo Palmeiras do técnico Vanderlei Luxemburgo, que vem com o Veloso número 1, Capu voltando ao time número 2, o Sandro tem a 3, Kleber é 4, Júnior meia dúzia. Meio campo tem Flávio Conceição 5, Amaral número 8, Rivaldo 11 e Livelton 10. O ataque de Miller 7 e Luizão, camisa número 9. E o repórter Gilvan Ribeiro tem mais informações do Palmeiras. Boa noite, Gilvan. Boa noite, Milton Leite, boa noite, amigos assinantes da ESPN Brasil. O Palmeiras praticamente com seu time completo nesta noite. Apenas uma baixa, que é o meio campista de Jalminha, que além de estar machucado, também faltou ao treinamento de ontem, alegando problemas particulares, e acabou cortado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Mas em compensação, o Palmeiras tem a volta do lateral direito, Cafu, depois de 23 dias afastado por causa de uma contratura muscular na coxa esquerda. E também o zagueiro Sandro, que se casou no último sábado e não pôde participar da partida contra o Mogi Mirim pelo Paulistão. O resto do time são os titulares. Vamos conferir o time do Atlético Mineiro, que é dirigido pelo Procópio Cardoso, que traz Tafarel número 1, Paulo Roberto é o 2, Alexandre 3, Ademir 4 e Dinho meia dúzia. Toriva número 8, Eder Lopes 5 e Fábio Augusto número 10. O Euler tem a 7, o Reinaldo tem a número 9, Leandro é o camisa número 11. E o repórter Pedro Bassan traz as informações do Atlético Mineiro. Boa noite, Bassan. Alô, Bassan. Daqui a pouquinho o repórter Pedro Bassan vai trazer as informações do Atlético no exato momento em que você vê aí a equipe do Atlético Mineiro entrando no gramado. A arbitragem do jogo vai ser do cearense Francisco Dacildo Mourão Albuquerque. Ele vai ser auxiliado. Manuel Mário Bezerra Torres e José Reinaldo Fontes. Alô, Milton. Pois não, Bassan. Agora sim, então. Vamos com as informações sobre o Atlético Mineiro aqui nesse jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. O Atlético, que também só tem um desfalque. É o zagueiro Ronaldo. Ele cumpre a suspensão e, portanto, não joga nessa partida. O Ronaldo foi, inclusive, convocado pelo Zagallo para o amistoso do Brasil contra a seleção da África do Sul. O Ademir entra na zaga no lugar do Ronaldo. E um outro retorno para essa partida no Atlético é o jogador Éder Lopes, que está vindo de contusão. O Procópio Gardoso queria até ser ousado e escalar três atacantes para essa partida, porque, afinal de contas, o Atlético precisa de muitos gols. Mas, na última hora, como ele está jogando contra o Palmeiras, ele achou melhor ter cautela e o Hésio vai ficar no banco de reservas com uma opção de gol, até uma opção de força no ataque para o time do Atlético Mineiro. O Wilson de Souza Mendonça, o árbitro que apitou a primeira partida lá em Belo Horizonte, está entalado na garganta do Atlético. Os jogadores reclamam que ele anulou um gol legítimo do Fábio Augusto e não marcou um pênalti sobre o Hésio. Por isso, os jogadores do Atlético estão em cima do Francisco Dacildo Mourão Albuquerque, conferindo de perto a arbitragem dele neste segundo jogo entre Palmeiras e Atlético pela Copa do Brasil. Dacildo que você está vendo aí de camisa vermelha ao centro do campo, ali atrás também o Capu, que é o capitão do time do Palmeiras. José Trajano, Palmeiras e Atlético Mineiro, grande clássico do futebol brasileiro aqui em São Paulo, decidindo uma vaga para as quartas de final da Copa do Brasil. Boa noite, Trajano. Boa noite, Milton. Boa noite, amigo assinante da TVA e SPL Brasil. Olha, é um jogo que muita gente esperava desde aquele jogo de Minas, quando o Palmeiras foi lá e acabou vencendo 2x1. A vitória do Palmeiras acabou sendo contestada pelos mineiros por causa daquele gol anulado do Fábio Augusto. Aliás, foi um golaço. E o juiz, tão contestado pelo Atlético, acabou anulando. É o jogo que o Palmeiras é favorito. O Palmeiras pode perder por diferença de um gol. O jogo pode até ir para a pênalti. O jogo aqui no estádio com sua torcida, o Palmeiras com a volta no Capu principalmente, é o favorito. Agora, o Atlético é um time bem armado, é um time que está em uma fase boa e precisa da vitória. A minha expectativa, apesar do gramado estar um pouco encharcado por causa da forte chuva que caiu um pouquinho antes do jogo, é que seja um jogado, como foi lá em Minas Gerais. Repórter Gilvan Ribeiro. Nós estamos aqui com o Santos, vamos ouvi-lo. Desafio, tem uma decisão contra o Atlético, mas a gente sabe que o Palmeiras tem condições de sair daqui e classificar. O Atlético ia entrar com 3 atacantes, agora vai entrar só com 2. Há uma preocupação a menos para vocês? Não, a gente sabia que o Atlético não viria a jogar aberto aqui, de igual para igual com o Palmeiras, porque sabe o potencial do Palmeiras. Mas a gente sabe que o forte deles é o contra-ataque, então a gente vai procurar evitar. Sandro, como é que é interromper a lua de mel para jogar uma partida pela Copa do Brasil? Exatamente, mas a nossa profissão, acho que é muito importante, é você estar presente, nunca deixar de estar presente nos jogos, o importante que o Palmeiras tem para realizar, eu acho que eu venho em uma excelente fase, e hoje não poderia faltar, eu acho que a gente tem tudo para uma bela vitória e ganhar a classificação aqui. Sua mulher compreendeu numa boa? Exatamente, ela está assistindo, inclusive a São Paulo, mas tem que compreender, fica uma situação difícil, mas primeiro o trabalho. Do outro lado está o repórter Pedro Bassan, acompanhando os jogadores do Atlético Mineiro. Oi, senhor Milton, está aqui o Alexandre, zagueiro do Atlético. Alexandre, você conhece o ataque do Palmeiras, aqui no Campeonato Paulista, está com uma média de gols incrível, vocês sabem como parar esse ataque? É só jogar a bola com personalidade, tranquilidade, que futebol ele joga, mas a equipe do Atlético também joga. Agora é só ter tranquilidade, personalidade dentro de campo, mostrar o futebol para o carro, sabe? Agora o Atlético ia entrar com três atacantes, na última hora o Procópio resolveu entrar apenas com dois, isso significa cautela do time? Mudou, mudou a taxa, porque ele tem um meio de campo forte, e para segurar esse meio de campo, nós também temos que ter um meio de campo muito forte. Esse é o zagueiro do Atlético, o Alexandre. E para que você vá se acostumando aí com essa mecânica da Copa do Brasil, nós temos aí o primeiro placar de 2x1 para o Palmeiras lá em Minas Gerais. Se nós tivermos um outro 2x1, e só nessa hipótese, a gente vai para os pênaltis. Caso haja uma diferença de um gol, aí é que nós vamos para os gols marcados fora. Se for 1x0 para o Atlético, por exemplo, o Palmeiras se classifica, porque fez dois gols lá em Minas, e estaria tomando só um aqui. O Atlético precisa de uma diferença de um gol só, desde que faça pelo menos 3. Então teria que ganhar de 3x2, 4x3. Então, aí sim o Atlético se classificaria. No caso do Atlético fazer uma diferença de dois gols, independente do resultado, ele classifica pelo saldo de gols. São as opções aí para essa partida entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Você está vendo o Tafarel aí, camisa cor de abóbora, o cabelo pintado. É o goleiro suéco, né? É o goleiro suéco. Agora, Milton, o vencedor desse jogo cruza com o vencedor de Botafogo e Paraná, que vão jogar agora também. Isso, eles fazem a primeira partida da série, né? Essa já é a segunda de Palmeiras e Atlético. Botafogo e Paraná fazem a primeira partida da série, a segunda deve ser a semana que vem, decidindo então quais serão os dois adversários nas quartas de final. E saindo o jogo no Botafogo e Paraná, a gente vai mostrar aqui. Exatamente. Nós teremos, além do jogo inteiro, Palmeiras e Atlético, os gols de Botafogo e Paraná. O jogo vai ser realizado no Rio de Janeiro, a primeira partida da série. Palmeiras vai se distribuindo aqui do lado direito, e vai dar a saída no jogo Atlético do lado esquerdo. Vai começar o jogo, e muita gente está chegando ainda, porque choveu no final da tarde, começo da noite em São Paulo, muita gente ficou no trânsito, e só agora as pessoas vão chegando e se acomodando para assistir Palmeiras e Atlético Menino. Mas é um bom público aqui no estádio do Parque Antártica em São Paulo. Copa do Brasil, que a ESPN Brasil mostra para você. E com exclusividade para quem está na capital, quem é assinante da TVA. Vivaldo está ali ao lado da bola, com ele o Miller. E você vê lá ao fundo o seu Tatiudo, acertando ali todos os cronômetros para o início da partida, que a ESPN Brasil mostra para você. É a Copa do Brasil, e vai ter amanhã também Flamengo e Curitiba, que nós estaremos mostrando ao vivo, direto do Rio de Janeiro, direto do Maracanã. Agora sim, está tudo bem. O oficina do Palmeiras faz festa, e diz que o Palmeiras vai golear. Apita o juiz, bola rola, Parque Antártica, Copa do Brasil ao vivo para você. Primeira arrancada ali, era do Luizão, já foi parado pela defesa do Atlético. Toque do Doriva para o Ederlópez, a espirrada com o Dinho, voltando ali o Renaldo. É Renaldo sem isso. E ali ficou pressionando o Amaral, é lateral para o Atlético. Milton, e a drenagem do campo do Palmeiras, ao que parece, correspondeu bem, porque tivemos a chuva no final da tarde, mas o campo não está enxacado, não está apresentando boas condições de jogo. Toque do Flávio Conceição para a chegada do Capu, ele que está voltando ao time hoje. Foi para cima da marcação, se intrometeu ali no meio de dois, mas acabou perdendo a bola. Está jogando ali pelo meio o Dinho. Doriva, esse é o Fábio Augusto, tentou parte para o Euler, que está aqui no meio do campo. Pressionado ali pelo Júnior. Chegou rasgando ali o Amaral, fazendo a falta, e apontou para a bola, mas houve efetivamente a falta. Olha, e foi na frente, não podia ser em outro lugar, na frente do Júnior. Fala lá pela esquerda, Dinho. Pensando a enfiada para a corrida do Euler, muito longa a bola, tranquilidade para o goleiro Veloso. E hoje também, aqui em São Paulo, tem Corinthians e Universidade do Chile, da Taça Libertadores da América. Só que o jogo começa mais tarde, vai ser no Pacaembu. Havia até um receio das torcidas se encontrarem aí pela cidade. Olha a sobra de bola do Luizão aqui pela esquerda, ele vai tentar buscar o fundo. Está pressionado ali pela marcação, a bola escapou. É tiro de meta para o time do Atlético Mineiro, neste comecinho de jogo aqui no Parque Antártica. Copa do Brasil, amanhã a partir de 20h45, você assiste Flamengo e Curitiba. É uma situação semelhante a esta aqui, né? Porque o Flamengo jogando fora de casa, a primeira partida venceu por 2x1 em Curitiba. Vai jogar em casa amanhã no Maracanã, podendo garantir também sua vaga para a próxima fase. Mas o que que deu no Taparel, hein? Que coisa feia, coisa feia. Ganhou todas as vaias possíveis aqui no Parque Antártico, vou chutar essa bola para fora. Está valendo. Toque do Kleber lá para o ataque, vai correr o Luizão, chegou tirando. O quarto zagueiro Ademir. Outra vez bola para fora. Outra vez lateral para o time do Palmeiras. E apesar do Elivelton ter substituído o Djalminha nesta partida, na verdade quem vai executar a função tática do Djalminha é o Rivaldo. E o Elivelton então desempenha a função tática do Rivaldo. Ela chega aqui no Kleber, está pressionado ali pelo Euler. Chutou, foi esperto, chutou em cima do Euler e chegou com o lateral. Passa de bola para o Palmeiras, ali está o Júnior. E aí na chegada do Elivelton, ele foi puxado ali com falta pelo jogador do Atlético. Flávio Conceitão. Capu. Aperto lá pela direita vai Rivaldo. Carando a marcação ali do Leandro. Ele tentou a jogada mais à frente, ele buscava o Amaral, que ia aberto lá pela ponta, acabou metendo direto para a lateral. Liga Sul-Americana exclusiva aqui na ESPN Brasil é o basquetebol masculino. Você já viu aí o Corinthians derrotando agora há pouquinho na transmissão do João Paulomino. O Pouci Vaporetto de Ricola e o time está na final, né? O Corinthians já está na final e agora espera dar maiara contra o Olympia da Argentina. O segundo jogo amanhã você vai assistir aqui na ESPN Brasil a partir da 7 da noite. Os brasileiros precisam ganhar porque perderam a primeira na Argentina para provocar um terceiro jogo também aqui no Brasil. E saber quem é que vai ser o finalista que vai enfrentar o Corinthians. Você assiste amanhã às 7 da noite. Chegada do Dinho, a dividida do Capu. Bola bateu por último no Dinho, a lateral, Palmeiras. Jogaram meio cinematográfica, né? O Dinho se atirou. Agora, os jogadores estão entrando com muita disposição. A gente não pode chamar de violência ainda. Essa é a beira da violência. Palmeiras recomeça aqui atrás. Saiu o Kleber. Cláudio Conceição que vem buscar o jogo. Percebeu para o Júnior aqui. Deu uma judiada. O Júnior teve que se esforçar para evitar saída na bola. Rivaldo tocou mal. Permitiu ali a chegada do Doriva. Euler. Opa! Entrada do Kleber. Aí saiu o primeiro cartão amarelo do jogo. E é justo. Foi por trás. Na cara do juiz. Amarelo. Você está revendo aí o lance. O carrinho do Kleber pegando ali o pé de apoio do Euler. Primeiro cartão amarelo do jogo para o zagueiro do Palmeiras. E a falta que favorece o Atlético aqui pela meia direita. Enquanto o árbitro está anotando ali no cartão. A bola chega no Dinho lá pelo lado esquerdo. Ganhou na primeira do Amaral. Quando foi para o vale. Ele patinou e escorregou. Meteu direto a bola pela linha de lado. Pelo lado do Atlético. O técnico Procópio Cardoso tem no banco de reservas o goleiro Hugo, número 12. O Daniel, 13. O Carlos, camisa 14. O Silva, com a 15. E o Ezio, que é o atacante que está ali na reserva. Se o Atlético precisar de gols nos momentos mais decisivos dessa partida. Ele está ali para entrar e formar até um trio de atacantes. Junto com o Euler e com o Reinaldo. E o Vanderlei Luxemburgo ficou muito irritado com o cartão amarelo dado ao Kleber. Conta no seu banco de reservas com os jogadores Marcos Goleiro, Cláudio, Wagner, Galeano e o Italiano Osio. E olha a descida do Atlético pelo meio. Vai chegando o Fábio Augusto. Puxou para a perna direita. Kleber chegou dividindo. Ele ganhou. Bateu o Veloso. Mesmo caído, mesmo no chão, o Fábio Augusto conseguiu concluir para o gol. Veja de novo aí na chegada do Kleber. E ele mesmo caído, olha só. Deu uma chicotada na bola ali para o gol. Ele deu um de ombro no Fábio Augusto. Por isso que o Juiz não marcou falta. Bola voltando ali para o Tafarel. Pressionado, deu um bico na bola. Kleber aqui brigando com o Reinaldo. Chegou o Júnior para atirar. Lága o Conceição. Buscando a velocidade do Luizão aqui pela esquerda. A antecipação do zagueiro Alexandre. Mais atrás para o Ademir. Hesitou um pouco e despachou. Júnior tocou sem olhar. O Fábio Augusto vinha voltando ali pelo meio. Aliás, era o Reinaldo centroavante. E agora o Juiz da Vantagem. A chegada do Elivel. São cruzamento para o Adinho. Tirou de cabeça. Jogo veloz nesse começo. Veja a saída do Atlético. Leandro. Tocou errado, hein? Tocou também muito forte sem olhar. Meteu direto para a lateral. E apesar de o Palmeiras estar invicto ainda nessa temporada. Não perdeu nesse ano de 96. Nem tudo é festa no Parque Antártica. Jogadores andaram reclamando do atraso no pagamento nas premiações. Muita gente reclamando. O Rivaldo deu entrevistas hoje antes do jogo. Falando que é preciso acertar. Parece que 40% apenas do valor dos bichos foi pago. Olha o Júnior chegando aqui pela esquerda. Vai tentar encarar ali a marcação do Paulo Roberto. O Juiz entendeu que foi na bola. O Atlético tenta sair rápido e tenta sair em velocidade. Na cobertura o Flávio Conceição. Depois o Elivel. Está na bola. O Wanderlei Luxemburgo está bravo aqui do lado do campo. Reclamando da arbitragem. Amaral. E capula na direita. Outra vez o Amaral. Prende a bola. Está todo mundo marcado. Ele tenta frente com o Miller. Grande passe do impedimento, Bandeira. Bandeira deu impedimento no toque do Miller. Para a chegada do capula pelo lado direito. Parando o ataque do Palmeiras. Mesmo tendo sido impedimento, Milton. Foi a primeira jogada ensaiada. Aquela jogada meio mortal com o capula e o Miller. Milton, se o Palmeiras está bem no Campeonato Paulista. Bem não está ótimo, né? O Atlético Mineiro também está em uma posição confortável lá no Campeonato de Minas Gerais. Ele venceu o primeiro turno. Ganhando do Cruzeiro por 2x1. E estreou no segundo turno com vitória no último sábado por 4x3 contra o Mamoré. Só perdeu uma partida até agora no primeiro turno justamente para o Mamoré. Olha o Luizão. Cantou o tiro. A bola bateu para o Alexandre. Volta para o Amaral. Miller. Passou de novo para o Luizão ali. Mas o Doriva no meio do caminho fez o corte. O Miller brigou e ganhou a jogada. Tocou para o Elivelton. Daí cabe até o tiro. Vem a batida. A bola sai arrasante. Tocou ali no pé. É escanteio. O zagueiro Alexandre. Escanteio lá pela direita. Você vê aí o Elivelton de novo para você nessa imagem por trás do gol. Como ela toca ali no jogador no meio do caminho. Tira a chance do Taparel fazer a defesa e segue o escanteio. E vai chegando lá pela direita. É Rivaldo. Você vê aí na área o Luizão. Tem o Miller. Todo mundo do Atlético volta. E Kleber e Sandro na área, meu. E Capu também. Tem a bola fechada. Ouviu o desvio. A bola passou. Foi direto pela linha de fundo. Era o Kleber. O artilheiro. O Kleber que estava lá na primeira trave. Mas o juiz deu toque do jogador do Atlético. Portanto nós vamos ter outro escanteio. Veja de novo aí. Outro escanteio. E outra vez o Rivaldo. Está todo mundo dentro da área. Tem a bola fechada. Subiu de cabeça o Dinho. O Livelton vai ficar ali com a sobra pela intermediária. Doriva. O Livelton insistiu e ganhou. Bateu direto. A bola subiu. Campeonato Paulista. Com exclusividade nesta quinta-feira tem mais Palmeiras. O Palmeiras recebe União São João de Araras aqui mesmo no Parque Antártico. Aliás, o único time que o Palmeiras não conseguiu vencer até agora no campeonato. Vai ter a chance nesta quinta. E você assiste ao vivo. Palmeiras de União São João de Araras. Oito e meia da noite desta quinta-feira. Aí o Tafarel. Caminhando já para dez minutos do primeiro tempo. Zero a zero. Outra vez o Tafarel bate um tiro de meta para fora. Kleber. O Procopio chamou o Paulo Roberto aqui para dar uma dura nele. Por causa das descidas do Livelton. Dizendo que o Paulo tem que ficar mais em cima. E até guardar mais a sua posição aqui no campo defensivo. Passa é longo para a corrida do Miller. Chega ali fazendo a cobertura o Alexandre. Pensa tirar lá de trás. Mas a sobra é do Júnior. Ainda tem Palmeiras no ataque. Achou ali pelo meio o Rivaldo. É uma falta na chegada do Doriva. É uma falta aqui pela meia esquerda. Apesar da longa distância. O gramado está molhado, né? A drenagem é perfeita, mas continua molhado. Quer dizer, a bola vai chegar a escorregadia ali para o Tafarel. Flávio Conceição ameaçou pedir a bola para bater. Porque daí é realmente para quem pega de direita. Mas o Rivaldo chegou primeiro. O Tafarel está colocando ali dois jogadores na barreira. E o Atlético voltou inteirinho. Está inteirinho ali dentro. Está praticamente na linha da grande área. Voltou inteiro, inteiro o Atlético. Rivaldo faz o levantamento buscando a cabeça do Kleber. Kleber ajeita para o meio. É Luizão. Primeiro que ele subiu para tirar o Ademir. Aqui o Flávio Conceição. Rivaldo. Tocou aqui com a Elivelta pelo lado esquerdo. Chega ali o Fábio Augusto ajudando a marcação. Júnior. E aí a falta. Mais uma do Fábio Augusto. Futebol na TVA. É bola na rede. Promoção Filipes Medalhas para o Brasil. Regulamento em qualquer revendedor participante. Palmeiras vem outra vez para o ataque. Amaral. Que beleza. Um chapéu. Meteu a bola na área. Tafarel. Amaral esbanjando categoria. O Atlético tenta sair rápido. E outra vez a bola muito forte. Fica fácil aí para o goleiro Veloso. Você conferiu que já ultrapassamos a marca de 11. Estamos caminhando para 12. 0 a 0 Palmeiras e Atlético. Menino é Copa do Brasil ao vivo. Olha o capô. A bola chega até o Rivaldo e outra falta. O Atlético vai parando o Palmeiras com faltas e mais faltas aqui no campo de ataque. O Atlético joga muito recuado toda a outra vez. E agora está todo o Atlético também no seu campo. O Atlético vai tentar jogar no contra-ataque. Mas é o Palmeiras que domina a partida. E está chegando e o gol está maduro. O time do Atlético está inteirinho. Mesmo que quiser sair no contra-ataque aqui não tem com quem. Porque está todo mundo ali na meia-lua. Rivaldo Flávio Conceição e o próprio Capu. Agora acho que é para o Flávio, hein? Lá vem a cacetada, a bola na barreira. Voltou para ele. A bomba! Se vai no gol, o Tafarel seria apenas um espectador. A bola passou que nem um foguete do lado direito. Você vai ver. A primeira vem na barreira. Aí a barreira abre. E aí vem a segunda. A bola passa à direita do goleiro Tafarel. Uma cacetada do Flávio Conceição. Tafarel responde a bola em jogo. A bola vai ser do Kleber. Tocou de canela agora, hein? Que coisa feia. Era para dominar e dar de esquerda, né? Então, de canela a bola direto para fora. Chegando ali o Paulo Roberto. Pergunta para o Bandeirinha se está na posição correta. Bandeira de se está e ele bate. O Paulo tentou a pinta. Foi desarmado ali pela cobertura do Elivelton. Outra vez Atlético na bola. Aí o Paulo Roberto. Volta aqui até a intermediária. O Leder Lopes tenta a jogada mais à frente. Aí o toque errado do Paulo Roberto. Ele pretendia a entrada do Duriva, que ia chegando ali na entrada da área. Olha que belo toque do Miller. A deixada para o Rivaldo, que vem na cobertura. É o Ademir. Mas o Miller, ultimamente, está jogando só de garçom, como se diz, né? Trajando só dando aquela... É, está dando de bandeja. E o Rivaldo ia muito bem se não entra o Alexandre ali no carinho. Olha a bola do Júnior. Vira o Paulo Roberto. Ela volta para o Júnior. Briga ali o Fábio Augusto. E outra falta. Finalmente vai sair um cartão para o Fábio Augusto. O Areldinho, Leandro. Ele tentava o Euler no contra-ataque. Se ela passasse ali pelo Sandro, o Euler ia sair em boa posição. Leizão, saindo um pouco da área, buscando o jogo. Vai tentar o fundo. Passou pelo zagueiro. Vem cruzamento para a área. Dominou o capu. Girou o corpo. Bateu. Tira de cabeça o zagueiro. Voltou para ele. Pegou embaixo da bola. Ela subiu. Primeiro ele cruzou. Ele buscava a cabeça do Miller que estava aqui do lado esquerdo. Nesta bola. O Paulo Roberto tirou. E aí ele tentou pegar de primeira. Ele pegou mal demais. Mas o torcedor do Palmeiras gosta. O Palmeiras pressiona. Placar de 0 a 0 até aqui. O Milton melhorou tanto para o Palmeiras que o Vandeleiro Xempu estava de pé, meio exasperado no início da partida. Já voltou para o banco e está sentadinho, né Gilmar? Ah, está comportado ali apenas assistindo ao jogo. E outra falta agora. Cometida desta vez pelo Renaldo em cima do Júnior. A última derrota do Palmeiras data do dia 3 de dezembro. Só para refrescar a memória dos palmeirentes, já devem ter até esquecido o gosto amargo da derrota, né? E para a portuguesa por 2 a 1. Já ver ligando aqui na esquerda com o Júnior, vem Palmeiras. Em posição legal, vai aberto o Miller. Só agora marcou. Demorou demais para marcar esse impedimento. Tanto que eu olhei para o Bandeira, ele não tinha dado nada. Depois é que ele parou e marcou. E o Atlético sai. O Noriba lançando para o Dinho. Não tem alguma dificuldade, apanha um pouco da bola ali, vai marcado pelo Luizão. Mas saiu bem, conseguiu fazer um bom giro. Olha ali pela meio esquerda. O Leandro foi empurrado. Na chegada do Capu é falta que favorece o Atlético Mineiro. E nesse sábado tem Torino e Milan, tem campeonato italiano. É no sábado mesmo, hein? 11 da manhã, ao vivo para você. E pode ser até o jogo do título do Miller, hein? Dependendo dos resultados. Olha a arrancada do Atlético. Tiro! A bola passa à esquerda do goleiro Veloso. Arriscou ali da entrada da área. O Leandro, você está revendo aí. É, e essa jogada fez o técnico Vanderlei Luxemburgo se levantar de novo, para dar uma bronca no Kleber. Agora, se depender de levantar do banco, o Procópio Cardoso deve estar gostando do Atlético. Porque até agora, ele permaneceu sentadinho, só levantou uma vez para dar uma dura ali no Paulo Roberto. Mas foi rapidinho, já sentou. E nem gritar, ele grita. Aí o Vanderlei Luxemburgo. Agora em pé, ali ao lado do gramado. Rivaldo, com a bola do Doriva. Olha a chance do Atlético Mineiro no contra-golpe. Leandro vai estar vendo. O Euler passou, não foi lançado. Tem o Reinaldo lá pelo meio. Ele demorou demais para definir o lance. O Palmeiras já voltou inteiro. Dinho. Inverter toda a jogada com o Paulo Roberto. De primeira, buscou no meio o Reinaldo. Vai encostando o Doriva. Dividiu com ele o Flávio Conceição. E na sobra, Miller. Para puxar o contra-golpe, com o Rivaldo. Pensou dar um drible ali para cima do jogador Dinho, que fez o corte. Só que aí o Euler é quem não teve domínio lá pelo lado esquerdo. Veja aí, o Cafu apenas protege a saída da bola. Estamos com 17 minutos do primeiro tempo. Palmeiras e Atlético Mineiro 0x0. É Copa do Brasil ao vivo para você. Para você que está aqui em São Paulo, o capital é exclusiva transmissão da TVA. Lá do Conceição, Miller. Tentava de novo o Rivaldo. Deu certo, Miller. Último toque aí que não saiu perfeito. A bola saiu nas mãos do goleiro Tafarel. Palmeiras que chegou a esta segunda fase com aquela goleada espetacular de 8x0 sobre o Sergipe na fase anterior. Inclusive dispensando a segunda partida. A do Cléber. Miller. Vai trazendo ali pela meia-esquerda. Rivaldo. Atlético outra vez traz o time inteiro para trás. Júnior tentou de primeira, achou o Elivelton na área e a cobertura do Eder Lopes. Faz um bom domínio ali. Mas outra vez é obrigado a dar um bico e ceder o lateral porque o Palmeiras sempre que perde a bola vai marcar a saída do Atlético. E o próprio Júnior é quem vai bater aqui pelo lado esquerdo. Buscando o Luizão. Sempre muito marcado. Ele espera que alguém apareça ali para jogar. Obrigado a voltar todo o lance para o Cléber. Vai recomeçar o jogo porque o Atlético inteirinho ali atrás. Diversão para o Capu. Passagem é do Miller lá pela direita. O Capu já se mandou para receber de volta. Houve o corte no primeiro lance do Ademir e a falta no segundo lance. Ele conseguiu tocar a bola na primeira jogada e na segunda acabou empurrando o Miller. Você vai rever aí. Olha só. Com o braço esquerdo ali ele derruba o jogador do Palmeiras. É mais uma chance para o Palmeiras em bola parada. O Rivaldo mais uma vez vai para o lado de lá. O Palmeiras traz todo o seu time para a área. Traz Sandro, Thais Kleber, Caputa por ali, Miller. O Atlético está inteirinho na área. A bola rolada. O Flávio Conceição não tem ângulo para o tiro. Tentou de esquerda. Deu certo, sobrou para o Miller e invadiu o Tafarel. Kleber no rebote. Outra vez o Rivaldo. Por cobertura. Bola passa, assustando o Tafarel e vai para fora. Outra grande chance do Palmeiras no bate e rebate. Veja, sobra o Miller sozinho na área. E o Tafarel sem dúvida faz uma grande defesa. Na marca de 19 minutos. Enquanto você revê aí a bola por cobertura do Rivaldo, assustando o Tafarel. Olhando, né? Ficou torcendo. Vai ficar com o rebote o Elivelton. Chegou rasgando ali o Paulo Roberto, mas não ganhou a jogada. Júnior Elivelton. Depois Luizão e outra vez Elivelton. E a falta. A falta do Alexandre, o zagueiro número 3. E vai tomar cartão amarelo também. O Júnior de novo, ó. Ele tentou puxar por cima, não deu. Ele esticou a perna e derrubou o Elivelton. Olha, empurrou e esticou a perna. Quer dizer, podia até ter levado o vermelho, que não seria exagero do juiz. Saiu o Alexandre no detalhe, o zagueiro central da equipe do Atlético Mineiro. Torcedor do Palmeiras fica revoltado. Chama de timinho o Atlético Mineiro. Olha o Conceição. Botou o que que houve com o Elivelton? Foi nada? Uma pancada no tornozelo, mas tudo bem. Formar com o Antônio Brode, do Palmeiras. Tudo bem com o Elivelton. Acabou. Subiu pra tirar ali no meio. Leandro, a bola vem pro Elivelton de novo. O Júnior já tá passando. Elivelton tentou bola na área. Vai sair o Taparel. Ele tirou praticamente a bola da cabeça do Rivaldo, que vinha fechando pelo meio. A marca de 21 minutos, você confere, Palmeiras e Atlético 0x0. A briga lá pelo lado esquerdo do Euler. O Júnior conseguiu ganhar a jogada do Sandro. Tocou pra trás. Olha o Atlético chegando. Leandro. Quando driblou, chegou na cobertura o Júnior. O Amaral. O Amaral que vinha por dentro fez o corte. Mas escapou perigosamente o Atlético. Agora o Palmeiras quem tanto armar o contra-golpe. O Elivelton tem espaço aqui pela esquerda. O Júnior vai chegando. Tem ainda o Miller. É pra ele. Por trás do zagueiro. Ele ganhou a jogada. Rasga por baixo. O Alexandre tocando a bola pra escanteio. Futebol na TVA. É bola na rede. Brama Esporte Team. A número 1 na Indy. Mas essa jogada do Miller que quase saiu agora foi a jogada dos dois gols do Palmeiras lá em Minas Gerais. Olha o Rivaldo levantando a bola aqui na primeira trave. Subiu pra tirar a zaga. Volta pro próprio Rivaldo. Vem outro cruzamento. Tocou de cabeça na chegada ali pelo meio. O Flávio Conceição. A bola foi pra fora. Torcedor do Palmeiras pode estar notando um pouco a demora da bola pra voltar em jogo. Mas aqui na Copa do Brasil não vale a determinação que existe no Campeonato Paulista de todo o Gandula ter uma bola à mão. Pra colocar em jogo imediatamente. Aqui é só uma bola em jogo que só é trocada quando o árbitro autoriza expressamente. Você viu o Kleber voltando ali que foi ele quem tocou aquela bola e não o Flávio Conceição. Cláudio quer peça ofensiva agora do Palmeiras. Agora sim o Flávio Conceição. Capu tá se mandando lá pela direita. Domina bonito. Ajeita pra chegada do Amaral. Vem bola pra área. Tirou o Doriva ali pelo meio. Dois jogadores do Atlético e o Amaral ganha a jogada. Capu. Busca o fundo. Primeiro houve o desvio ali do jogador do Atlético. Mais um lateral. O Palmeiras pressiona em busca do primeiro gol. Amaral. Chegou dividindo ali mais uma vez o Leandro. O que ajuda muito a marcação. Vamos caminhando pra 23 minutos. O Palmeiras tocando ali pela direita. E um empurralado ali. O Amaral acaba perdendo a bola. Tirou o Eder Lopes pra Doriva. O Palmeiras sai marcando, né? Sai marcando ali na intermediária do Atlético. O toque é bom. Leandro. Um Willer. Que vai aberto pela esquerda. Ele prefere prender. Pra trabalhar melhor o lance. Com o Eder Lopes. Inverte toda a jogada. Outra vez buscando o Paulo Roberto. Júnior cortou com defeito. Sobrou pro Paulo Roberto. Tentou meter na área pro Reinaldo. Subiu a zaga e tirou. Leandro. Este é o Euler. Que vai aberto pela esquerda. Vai encarar a marcação. Puxou pra perna direita. Ele tentou por cobertura. Pegou embaixo da bola. Ela subiu. Apenas o tiro de meta pro Palmeiras. O Atlético Mineiro que chegou a esta fase. Vencendo o Vila Nova de Goiás. Ganhou fora 1 a 0. E ganhou em casa 4 a 1. E ganhou a vaga pra esta segunda fase. E o vencedor entre Palmeiras e Atlético. Estará pegando nas quartas de final. O vencedor de Botafogo e Paraná. O jogo que está iniciando a série é hoje no Rio. Saindo o gol nesta partida. Você terá aqui na TVA. E outra entrada. Outra falta. E outra vez o Fábio Augusto. Camisa 10. Ele que já tem o amarelo. Eli Velton. Júnior. Bola tocada de novo pro meio. Flávio Conceição. Atlético inteirinho marcando. Tentativa do Miller. Deixou passar pro Rivaldo. Puxou pela meia. Tentou bater por cima por cobertura outra vez. E de novo. Taparel estava tranquilo ali. Bem colocado. Palmeiras insiste nessa bola por cobertura. Alguém está tentando pegar o Taparel. Desprevenido. Fábio Augusto. Fazendo o Atlético. E tentando a enfiada. É boa jogada. A posição era boa. Mas o Euler não dominou. A bola escapou quando ele tentou tocar. Agora tem minhas dúvidas. Viu se o Euler estava impedido ou não. Dei a impressão que ele estava à frente. Já na hora do passe. De qualquer maneira foi um belo passe do Fábio Augusto. Que é um bom jogador. Se mexe muito bem ali no meio do Atlético. Agora, Milton. O Palmeiras é muito superior. Está até relaxando um pouquinho. Aquela jogada do rival. Tentar aquele gol mais difícil. O gol mais rebuscado. Está um pouco no exagero o Palmeiras. Esse tipo de jogada. O Fábio Augusto. Ele prova sua capacidade. Justifica o interesse do São Paulo em contratá-lo no início do ano. Foi indicado pelo Muricy Ramalho. Que queria a contratação do Fábio Augusto. E também do de Jauminha. A diretoria, evidentemente, não conseguiu a contratação. Está aí o Fábio Augusto brigando ali com o Cafu e fazendo outra falta. Ele foi para cima do Cafu e você vê aí o Procopio Ferreira botando a mão na cabeça. Está meio nervoso o técnico do Atlético. A bola sobra aqui na defesa. Procopio Cardoso. Não, Procopio Ferreira. Procopio Ferreira foi um grande ator. O Procopio Cardoso é que é o do futebol. Olha a bola do Reinaldo. Doriva chegou bem pelo meio fazendo a finta. Na dividida ali com o Sandro. Levou a melhor do zagueiro do Palmeiras. Amaral. Rivaldo. Olha que bola enfiada para o Luizão. Bandeira do impedimento. Não sei não, hein. Olha, o Bandeira do lado de lá. Marca tudo. Do lado de cá, marca de vez em quando. Essa também deu a impressão que o Luizão saía depois. Tinha um zagueiro lá do outro lado. O quarto zagueiro, Ademir, que me parecia dar condição no lance. Mas de qualquer forma, o juiz parou e marcou o impedimento. Ultrapassamos 26. 26 e meio, Palmeiras e Atlético Mineiro 0 a 0. Resultado que classifica o Palmeiras. O Palmeiras joga pelo empate até uma derrota de 1 a 0, classifica o Palmeiras. O Palmeiras ganhou a primeira partida lá no estádio Independência em Minas Gerais pelo placar de 2 a 1. E virada. Olha o Paulo Roberto descendo aqui pela direita. Olhou para o meio, procurou alguém, bateu muito aberto. Aí é fácil para o Veloso. Estava ali na espera da largada o Euler, mas não houve rebote. Saiu rapidinho com o capuz. Agora lançou errado. Lançou ninguém, chegou ali no meio, Ademir e tirou. Eder Lopes. Esse é o Fábio Augusto. Evita ali a marcação do Rivaldo e toma falta. O Jauminha faz muita falta em cima do Palmeiras. O Jauminha é um jogador que dá o toque, que vem com a bola, que procura o jogador que está à frente. O Eliviano dá mais velocidade. Mas está faltando ao Palmeiras um toque de bola mais preciso do meio para frente. Saiu o Fábio Augusto, camisa 10. O Paulo Roberto bateu. Bateu errado. Desperdiçou a bola. Dando de presente aqui para a zaga do Palmeiras. Agora o Jauminha provocou a irritação do Vanderlei Luxemburgo com a sua atitude ontem em faltar no treino. E pediu para a sua mulher avisar o Sebastião Lapola. Então o Vanderlei Luxemburgo está muito irritado. Olha o ribando! Gol do Palmeiras! Rivaldo na marca de 28 minutos. Várias vezes ele tentou por cobertura. Agora ele mandou junto a grama. Uma cacetada! A bola veio tocando na grama. O Tafarel foi, mas quando foi, viu a bola passar. 28 minutos. Sai na frente o Palmeiras. Rivaldo, 1x0 o Trajano. Olha, o Rivaldo já tinha tentado várias vezes, até com cobertura na base do toquinho. Agora chutou mais forte. Não foi tão forte assim, foi de longe. A bola quicou antes, atrapalhou o Tafarel. Tem gente até que acha que vai ter sido o frango do Tafarel. Mas eu acho que a bola quicou duas vezes antes de chegar no Tafarel. E agora o Palmeiras se anima. A meta para o Miller lá pela direita. Vem de novo o Palmeiras, 1x0. Prende a bola, espera a chegada ali do Capu na passagem. Tocou para o Rivaldo, grande bola para o Capu. Até mesmo chegou dividindo. E aí a sobra do Dinho. 1x0 o Palmeiras, gol de Rivaldo. Lançamento para o Euler. Jogando ali nas costas do Capu, no espaço que sobra da descida do Capu. Está aí o Procópio Cardoso no banco. Agora ainda mais desanimado depois do gol. O Atlético teria que virar para 2x1 para levar o jogo para os pênaltis. Ou, claro, ganhar de 3x1 e ganhar, Pagos. Paulo Roberto. Bola tocada aqui pela meia direita para Rinaldo. Paulo Roberto. Pelo meio, ele espera a chegada ali do Eder Lopes. Evita o primeiro, evita também o segundo. Vai trazendo bem. Cabou a falta. Ele ficou esperando alguém chegar para a falta. E quem chegou foi o Amaral. Derrubando a falta para o time do Atlético. Você está revendo. Ele faz a primeira pinta e fica prendendo a bola. E aí chegou o Amaral. Sem nenhuma sutileza. Joga todo o seu corpo para cima do jogador do Atlético. Uma boa chance aí em bola parada para o Atlético. Você vê o Veloso junto à trave, esperando ali a formação da barreira. Tem ali o Ademir, o zagueiro que veio lá de trás. Tem o Paulo Roberto e tem o Leandro. São os três que se posicionam. Partiu o Leandro e pegou embaixo. A bola subiu. Nesta quarta-feira tem mais Copa do Brasil para você. Ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Tem Flamengo e Curitiba. O primeiro jogo deu Flamengo lá em Curitiba 2x1. Flamengo joga em casa, joga no Maracanã. Você vai ver amanhã, quarta, 15 para as 9 da noite. O Palmeiras sai de novo com o Kleber. Chegando com ele, Velton. Chegou dividindo com ele o Paulo Roberto. Sobra ali do Flávio Conceição. Confira que passamos de 30. Meia hora deste primeiro tempo. 1 a 0 Palmeiras. O Amaral. Toque do Luizão que abriu lá pela direita. Chega na cobertura ali o Dinho. E aí se atrapalham os jogadores. Bola de presente para o Miller. Foi para dentro. Dá e chega na cobertura. O Doriva. Para ceder escanteio para o time do Palmeiras. Mas uma bobagem ali da zaga do Atlético que você vê. Entre Dinho e Leandro ali pelo lado esquerdo. Quase o Miller sai na cara do gol. De novo o Rivaldo. Palmeiras outra vez inteiro dentro da área. Dessa vez o Atlético deixa dois aqui para o contra-ataque. O Reinaldo e o Euler. O resto do time está lá na área. Olha o desvio do Kleber. Outra vez escanteio. Mais uma vez o Kleber subiu junto com o zagueiro. E outra vez o Palmeiras vai ter escanteio lá pela direita com o Rivaldo. Palmeiras 1 a 0 e volta a chover aqui no Parque Antártica. Veja ali de novo o Kleber. A preocupação é sempre com ele. Ele fica ali na primeira trave para um desvio. Agora a bola vem mais aberta. Subiu e tirou. O time do Atlético. Elivelton. Outra vez o Rivaldo. Vem outro pulgamento. Não. Preferiu o Elivelton. Cadê o tiro. A cacetada pegou sem direção. A bola foi para fora. Futebol na TVA. É bola na rede. Itaú Benfone. Banco completo por telefone. Noite e dia. A bola vem alta aqui. E outra vez o Kleber. A sobra é do Eder Lopes. Dinho. Vai passando o Leandro pelo lado esquerdo. Dinho de novo. Eder. É sempre a mesma jogada. Inversão para o Paulo Roberto. E dessa vez o Elivelton se antecipou e tocou para a lateral. Aqui pelo lado direito vai chegando o Paulo Roberto. Um para o Palmeiras. Zero para o Atlético Mineiro. Ela tocada ali com o Reinaldo. Fábio Augusto. Paulo Roberto. Outra vez o Fábio Augusto. Ela tocou ali no Júnior. Deixou ali para o Paulo Roberto fazer a movimentação. Parece que vai jogar na área. Tem muita gente do Palmeiras. Achou o Doriva. Cortou o Júnior. E aí o Rivaldo. Já deixou um para trás. Tenta tirar o segundo e a falta. A falta ali na chegada do Leandro. Leandro que foi quem fez o gol do Atlético lá em Minas. Um jogo em que o Palmeiras venceu por 2x1. Os outros dois gols foram do Luizão para o Palmeiras. E na sua primeira fase na Copa do Brasil. O Atlético Mineiro eliminou Vila Nova de Goiás. Vencendo por 1x0 em Goiânia. E 4x1 em Belo Horizonte. Este é o Miller. Mesmo perdendo o Atlético mantém seu time ali atrás. Kleber deu uma patinada. Mas deu certo né. Porque lá do outro lado tem Cafu. Correu muito. Ia chegando. Chegou primeiro o Leandro. Mas olha o Cafu. Ainda conseguiu ganhar a jogada. Aqui na sequência a bola escapou. Cafu volta de contusão. Mas volta com uma saúde impressionante. E aí o torcedor do Palmeiras. Que vem em bom número ao Parque Antártica. E acompanha essa vitória 1x0 até aqui. Amaral. O Palmeiras ganha ali na saída de bola do Atlético. Elivelton. Tenta a jogada pelo meio. Bola para o Miller. Aqui na esquerda. Está dentro da área. Elivelton passou. Vem cruzamento. Rasgou na cobertura. Na chegada ali do Ademir. Metendo a bola para fora. Que bola essa do Miller. Olha só o toquinho rápido. É bem do Miller isso. Esticou-se inteiro o zagueiro ali para mandar para esse canteio. E agora o Rivaldo vem lá do outro lado para bater o canteio. Aqui pelo lado esquerdo também. Normalmente a função que é do Djalminha, né? As bolas paradas hoje só dá a Rivaldo. E bate aqui fora da área para o Luizão. Luizão prende. Devolve para o Rivaldo. A posição é boa. Ele tem espaço. Ele bate cruzado. A bola toca no jogador do Atlético. É outro escanteio na pressão do Palmeiras. E o Tafarel fica reclamando ali do juiz. Talvez entendendo que o Rivaldo estivesse em posição irregular quando foi lançado aqui. Mas a posição era legalíssima. Veja aí o Tafarel. E outra vez o Rivaldo. Agora a bola vem alta. Vem no meio da área. Passou pelo Sandro. O zagueiro tirou. E olha só o Amaral. Para evitar o contra-ataque ele deu um bico na bola na marca de 35 minutos. Um Palmeiras, zero Atlético Mineiro. O gol foi de Rivaldo na marca dos 28. Neste final de semana, grandes clássicos para você. Vamos ter Corinthians e Santos. Vamos ter Fla-Flu. Corinthians e Santos ainda com o horário e local meio incerto. Mas a ESPN Brasil vai mostrar para você, seja o dia e o horário que for. Corinthians e Santos. E não viu o ter Fla-Flu no Maracanã. Flamengo e Fluminense. Quatro da tarde. Esse já está garantido. A batida do Tafarel. Sandro tirando de cabeça. Rivaldo brigando ali com Doriva. Sobra do Alexandre. De novo o Sandro. Agora foi o Eder Lopes. Flávio Augusto brigando ali com o Flávio Conceição. Ganha o jogador do Palmeiras. Coloca a velocidade para o Rivaldo. Para variar uma falta, dessa vez do Doriva. Parando de novo o jogo ali no meio campo. Amaral. Agora não. Amaral exagerou na dose. Meteu forte demais. Tranquilidade aí para o goleiro Tafarel. Eder Lopes com o Fábio Augusto. Ele prendeu a bola aqui no campo de defesa. Toque lá pelo lado esquerdo do Leandro. Depois a tentativa com o Euler. A chegada junto dele do Sandro. Eder Lopes. Renaldo. Está jogado ali de novo pelo meio o Atlético Mineiro. E aí o Fábio Augusto sempre na abertura do Paulo Roberto. Paulo Roberto deixou escapar a bola. Para a lateral. O Palmeiras quer pressa. Bate rapidinho. Mas o Rivaldo lança de novo muito forte. Tafarel vai sair da sua área. A bola parece que queima no pé do jogador do Atlético. Paulo Roberto. Dinho. Leandro. Recebe ali marcado pelo capô. E aí a dividida do Dinho com o Amaral. Posta de bola será do Atlético Mineiro. Em lateral. Lá pelo lado esquerdo já do seu ataque. Aí o árbitro da Silva do Mourão. Indicando. Bola para o ataque. E aí o Vanderlei Luxemburgo. Um pouco mais tranquilo. Observando o jogo. A vitória do Palmeiras até aqui 1 a 0. Mais uma dividida. Outra vez a posse de bola do Atlético. E do outro lado o Procópio Cardoso. Conversando ali com o pessoal do banco. A bola não volta. O árbitro pede uma nova. É uma transmissão ao vivo da IASPN Brasil. Você vê gente em cima dos prédios vizinhos. O que já é uma tradição também aqui no Parque Antártico. Sabe, Augusto? Quando ele tocou ali por dentro para o Euler. O Euler já estava impedido. A bandeira do lado de cá marcava. Milton. Vou aproveitar para o Vandelei Luxemburgo. Qual a impressão sua do jogo? Bem, é um jogo difícil. O Atlético está voltando para marcar. Não está saindo do jogo. Está procurando jogar no contra-ataque. Mas o lado lá direito das costas do Cafu está bem marcado. Está bem... Com uma cobertura muito boa. Olha, você vê. É um jogo difícil. Mas no fundo é um jogo... E ele quer dizer que é difícil para valorizar um pouco. E não precisa valorizar o time do Palmeiras. Que é sem dúvida alguma o melhor time do Brasil no momento. É difícil porque a marcação do Atlético é muito forte no meio. Até um pouco violenta até. Agora, o Atlético tinha que partir para cima. E quem está para cima é o Palmeiras. Do jeito que o Atlético está jogando. Tentando contra-ataque com o Euler e com o Reinaldo. E várias vezes a bola não chega nos dois. Está muito difícil para o time de Minas virar esse jogo para dois a um. Eder Lopes tentando pelo meio. A chegada ali era do Reinaldo. O Euler chegou tirando o Júnior. E aí o Amaral. Elivelton. Não pegou a bola. Tentou dar uma deixada ali. Só que não tinha ninguém aberto aqui na esquerda. Esse é o tipo de jogada que tem o Djalminha. Ele segura um pouco. Vai mais à frente. Procura encostar no Luizão. E o Euler volta um pouco mais a foi. O Atlético retoma. Ele sai jogando pela esquerda com o Dinho. Lá pela esquerda tem Leandro. E outra vez a inversão do lance. Agora é o Fábio Augusto quem está aqui. Tem Paulo Roberto junto aqui à lateral. Ele vai prendendo. Tenta o toque mais à frente. Chegada do centroavante. Renaldo brigando ali com o Elivelton. Ele consegue cruzar. Mas aí na área só tem Veloso. Chegava por trás dele o Euler. Mas a bola era toda do Veloso. Inclusive fica no chão aí. Sentindo uma pancada ali na altura da cabeça. Exatamente na marca dos 40 minutos do primeiro tempo. Um Palmeiras zero Atlético. Você está revendo o lance. Repare como o Reinaldo chegava por trás dele. Talvez até tocando ali de passagem no goleiro do Palmeiras. Vai ter mais um lateral Palmeiras lá pelo lado direito. Nesta quinta-feira tem mais Palmeiras para você que é assinante da TVA com exclusividade. Você vai ver Palmeiras e União São João de Arara. Às oito e meia da noite aqui mesmo no Palestra Itália. Rivaldo. Chega de trás o Flávio Conceição. Abriu espaço e tomou a falta. Se o Flávio Augusto ficar até o fim desse jogo vai ser uma camaranagem do álbum. Já tem o amarelo, hein, Milton? Pois é. E continua fazendo falta. Futebol na TVA é bola na rede. E a bola na rede. Ford. A Ford trazendo o mundo da tecnologia para você. Uma falta de longa distância na intermediária. O Flávio Conceição vem partindo para a bola. Lá vem a bomba. A bola tocou na barreira. Escanteio mais um para o time do Palmeiras. Aqui pelo lado esquerdo está dizendo o Francisco Dacildo. Estamos chegando a 41 minutos. Ô Milton. Palmeiras 1 a 0. Oitavo escanteio a favor do Palmeiras contra nenhum do Atlético. Mostra bem a diferença, né, do jogo. E quem precisa ganhar é o Atlético. E quem precisa ganhar é o Atlético. É o Atlético de Militantes. Rivaldo. A bola vem aberta. Olha o toque do Kleber. Gol! Do Palmeiras! Kleber. Camisa número 4. Ele que tem feito gols no Campeonato Paulista. Faz também na Copa do Brasil. Você revê na imagem por trás do gol. Ele chega limpo na entrada da pequena área. E de cabeça faz o segundo gol do Palmeiras. 42 minutos. Palmeiras 2, Atlético 0. Trajano. Bom, o Kleber agora virou artilheiro de vez. Fez dois gols outro dia. Já tinha feito dois gols no outro jogo. E agora ele tem ido muito bem à frente. É uma tática do Luxemburgo. É um elemento surpresa. Se é que vai ter surpresa um negão desse tamanho entrar na área e ninguém vê. Mas de qualquer maneira, o Palmeiras é muito superior ao Atlético. Merece estar vencendo por 2 a 0. Poderia estar vencendo demais. E olha, o Atlético periga sair daqui goleado. 2 a 0, Palmeiras! E Paulo Roberto para a batida da falta aqui na intermediária. Ele tenta direto. No meio do caminho ali o Euler tentou colocar a cabeça na bola. Mas ela passou direto e foi pela linha de fundo. 2 a 0, Palmeiras! E agora o Atlético teria que fazer 3 gols, vencer por 3 a 2. E aí sim, faria 3 gols fora de casa e se classificaria. Mas pelo que jogou o Atlético, perder de 2 já está bom demais. É, e a torcida do Palmeiras já grita eliminado para o Atlético Mineiro. Paulo Roberto, a bola vai sobrar ali para o Kleber. Devolve aqui atrás Alexandre. Subindo ali o Sandro. Patinou o Amaral. A bola fica com o Eder Lopes. Passando o Dinho lá pela esquerda. 43 e 20. A bola volta outra vez para o Eder Lopes. Saiu ali para receber o Leandro, Doriva, Dinho. Aí para cima dele o Amaral. Ele tocou, lançou para ninguém, né? Não tinha ninguém do Atlético ali. E o time tem mais uma coisa a favor do time do Palmeiras. Além de ser um time muito bem armado, muito bem treinado pelo pandereiro Xemburgo. De possuir talentos individuais, fora de série. É um time muito aplicado. Jogadores tipo Amaral, Flávio Conceição, Cafu. Vão sempre, olha a cara do ProCop, já diz tudo como foi o primeiro tempo do Atlético. Jogadores como esses três que eu citei e vários outros, vão para agachar, mas sem violência. Para disputar a bola com a maior vontade. Pode estar ganhando 2 a 0, 8 a 0. Estão sempre na briga. E a partida entre Botafogo e Paraná que está sendo realizada no Rio de Janeiro. O primeiro tempo já terminou, o placar de 0 a 0. Botafogo e Paraná estão iniciando a série, né? O primeiro jogo, é o jogo de ida dessas oitavas de final. E é bom lembrar, né? Que o vencedor dessa série pega, certamente, o Palmeiras nas quartas de final. A menos que o Atlético consiga um milagre de virar o jogo aqui no Paquantosa. E o Amaral está, olha, se desentendendo ali. Olha só, saiu de novo errado o Atlético. Vem o Miller, bateu o rasteiro, tocou no zagueiro. A bola passa e vai para fora. Outra vez saiu errado o Atlético lá pelo lado esquerdo. Você vê o Ederlox, ele põe a mão na cabeça e fala, mas o que está acontecendo? Veja de novo, a partida do Miller, o toque do Alexandre e a bola indo para fora. É, o segundo gol desnorteou o time do Atlético e não sabe nem mais sair com a bola do seu campo para frente. É outro escanteio. 45, batendo o Rivaldo. Aí saiu o Tafarel, tirou a frente dele o Alexandre. Ainda tem Palmeiras, Miller. Cafu recebe pela direita, ele pode até bater uma cacetada no Cafu. A bola vai para fora. Liga Sul-Americana de basquetebol masculino com exclusividade aqui na Yespin Brasil. Nesta quarta-feira, ao vivo, direto de Franca. Fete da noite, tem Dharma, Yara e Olímpia da Argentina. É o segundo jogo. Dharma perdeu primeiro na Argentina e faz a segunda em casa. Tem que vencer e provocar o terceiro jogo. Você vai ver ao vivo nesta quarta-feira da noite. O lançamento do Tafarel para no Júnior e daí para o Livelto. Veja aí o torcedor do Palmeiras feliz da vida mais uma vez. Nesta rotina de vitórias do Palmeiras. Olha o Júnior. Paulo Roberto tocou a bola. Escanteio. Agora essa jogada, Júnior e Livelto aqui, que os dois jogam como se fossem laterais e os dois avançam como pontas, é muito forte. Os dois são muito velozes. De vez em quando ainda aparece o Miller, ainda aparece o Rivaldo para tocar junto. Quer dizer, aí fica difícil de segurar. Olha o Rivaldo, outro escanteio. A bola vem para a área. Sandro! A bola vai para fora com o desvio do zagueiro. Agora era o outro zagueiro do Palmeiras que estava na área. Mais um escanteio. Décimo primeiro escanteio. Rivaldo vai cansar de bater esse escanteio hoje. Veja aí, o Sandro subiu dividindo ali com o Ademir. E a bola tocada pelo zagueiro do Atlético por último. De novo o Rivaldo. Agora ele bateu aqui na entrada da área. O tiro forte. Na batida do Livelto, o desvio do Doriva. Mas só faltava fazer esse gol que ia ser um gol de placa, meu. Se emendar de primeiro o escanteio não é para qualquer um, não. Ele mudou a forma de cobrança, né? Todo mundo preocupado com os zagueiros na área. Rivaldo, outra vez a bola alta. Olha o Kleber de novo lá dentro. Chega para tirar ali o Ederloff. Fábio Augusto. Vai tirar o sufoco ali do Atlético. Na marca de 46, quase 47. A bola longa aqui pela direita vai correr o Reinaldo. Conseguiu tirar o Júnior, mas já tem na cobertura o Flávio Conceição. Que evita o escanteio. É aquela dedicação que eu falei, meu. É um esforço impressionante. Ele é aplaudido aqui com a torcida do Palmeiras. Porque merece, realmente. Quer dizer, com o jogo 2 a 0. A classificação praticamente já assegurada. O time mandando no jogo. Mandando no jogo. Ele dá um salto desse. Um pique e mandar a bola para a lateral para evitar o escanteio. Realmente é fantástico. Embala para a área. Paulo Roberto Sandro subiu. A frente dele o Kleber. Flávio Conceição se atrapalhou ali com a bola. A briga do Reinaldo. Doriva não domina. E aí o Amaral. Miller tocando para o Capu. Ele chegou dividindo ali com o Leandro. E a falta do Leandro para cima do Capu. Então o Capu ia partir. Porque se o Capu saísse à frente, teria uma avenida na frente dele. Veja aí de novo. Por trás ali o toque do Leandro. Olha, tem vezes que a gente enche a bola de um time. Até de forma exagerada. Comparando com o outro. Ele é muito superior. Mas o Palmeiras de momento está enchendo os olhos. O Miller com esses toques de primeira. É um negócio fora de série. Confere aí que já estamos com 48. Três além do tempo. Não houve tanta paralisação assim para isso. Amaral. Miller tentou tocar de primeira para a corrida do Luizão. Chegou à frente dele o Ademir. Taparel. Taparel. À frente do Luizão. Baixou, buscava o Reinaldo. O Júnior já tomou conta. O Taparel está com pizza. Fiz que a gente vai fazer uma grande lambança hoje. Está com todo jeito. Todo jeito. Fábio Augusto chegou dividido. E aí a sombra do Paulo Roberto. Agora sim a fita. Francisco da Silva do Moró Albuquerque. Termina o primeiro tempo. Mais uma grande exibição. E o Gilvão Ribeiro está ao lado do artilheiro Kleber. José, como é que você descobriu esse talento para marcar gols? Não, acho que estou vivendo um bom momento. E da minha carreira. Tenho que aproveitar. Porque as jogadas estão saindo. E os gols também estão ajudando a equipe do Palmeiras a conquistar. Você já jogou como atacante alguma vez na sua carreira no início? Sim, meu começo foi como atacante. Eu glorifico a Deus por isso. Porque tudo que eu tenho conseguido, eu devo a pessoa de Jesus Cristo. E é importante nesse momento também de vitória, reconhecer a mão de Deus nesse trabalho. Repórter Pedro Bassan. Está aqui o goleiro Tafarel, do Atlético Mineiro. Contra o Palmeiras a gente não pode errar, sim. E aí eles aproveitam. Mas eu acho que a gente tem esperança, sim. Porque não podemos voltar para o segundo tempo e fazer os gols que a gente precisa. Tudo pode acontecer no futebol. Tafarel, esse ataque do Palmeiras é impossível, né? Muito mais indecisão minha. O pessoal sabe que nessa bola eu saio. Só que ela foi estranha. Ela foi alta e ao mesmo tempo caindo. Então, quando eu vi, o Kleber já está subindo. Esse é o goleiro Tafarel, do Atlético Mineiro. Muito bem. O registro dos repórteres Gilvan Ribeiro e Pedro Bassan. Na saída dos times para o intervalo. Você está vendo a dificuldade. Os jogadores do Palmeiras estão pulando a grade ali. Ao invés de entrar naquele túnel armado ali. Aquele túnel de plástico que é armado na boca do vestiário. No final desse primeiro tempo, de Palmeiras 2, Atlético Mineiro 0. No outro jogo, Botafogo e Paraná. Amigo assinante da TVA em todo o Brasil. Nós estamos de volta. São imagens ao vivo do estádio Parque Antártica, aqui na cidade de São Paulo. Estamos voltando para o segundo tempo de Palmeiras e Atlético Mineiro. Placar do primeiro tempo, 2 a 0 Palmeiras. O Atlético voltou, já está em campo. O Palmeiras ainda não. E o repórter Pedro Bassan vai trazer as primeiras informações do Atlético. Vai mudar o Atlético, Bassan? Não, o técnico Procopio Cardoso não vai mexer no time. Atlético Mineiro vai voltar com a mesma formação do primeiro tempo. Procopio Cardoso, é uma tarefa quase impossível para o Atlético. É difícil. Valdir, tá bom, meu? Um minutinho. Está cumprimentando aqui o Valdir de Moraes. Procopio, aqui de volta. Pois não, Procopio, estava dizendo uma tarefa quase impossível, né? Uma tarefa difícil. O Palmeiras realmente é um time muito bom, nós temos que respeitar. O primeiro gol é mérito do talento do jogador, um gol inesperado, um gol muito de fora. Mas o segundo gol não pode acontecer, porque foi falado, foi disser, não conversado. O Heber não pode subir sozinho. Subiu sozinho. Não tem qualidade pelo segundo gol. O Atlético tem que ter cuidado, mas tem que ir para frente e tentar fazer gol. Olha, no primeiro tempo o time jogou mais no setor defensivo, o partido no contra-ataque. Vai continuar assim para o segundo tempo? Olha, nós temos que jogar de acordo com o Palmeiras. O Palmeiras está jogando bem, jogando em casa, com possibilidade. E o Atlético não pode obviar porque vai tomar goleada. Nós não podemos tomar goleada. Procopio Cardoso. Essa última frase resume tudo, hein, José Trajão? É verdade. Ele falou, vamos jogar assim, tentar jogar assim, de acordo com o Palmeiras. Está jogando bem. Continuar assim. Eu acho que se o Palmeiras voltar para o segundo tempo, do jeito que fez no primeiro tempo, vai tomar uma goleada. Porque o Palmeiras está muito superior, é um time muito melhor armado. O time está com a macaca. E o Atlético é um time que não sabe bem o que faz. De repente, de ataca, de cerca, está muito difícil para o Atlético. É quase impossível. E vai ter que virar para 3x2, né? Ivan Ribeiro, o Palmeiras também voltou igual, né? É, a mesma formação do primeiro tempo. Tudo pronto. A saída do Atlético Mineiro, que agora está do lado direito aqui do seu vídeo. Ali está o Renaldo ao lado da bola. Ao fundo ali o árbitro Francisco da Silva do Morão. O Albuquerque, o cearense aspirante da FIFA, que está tomando as últimas providências para que a gente tenha o início do segundo tempo. Vivaldo e Kleber fizeram os gols na primeira etapa. A fita ao juiz. A bola está rolando outra vez aqui no Parque Antártica. É Copa do Brasil. Ao vivo para você. 2x0, Palmeiras. Aí surgiu a informação aqui no Parque Antártica de que melou a contratação do Reinaldo pelo Corinthians. Reinaldo, jogador que já foi do Atlético Mineiro, estava emprestado, Andeleste, da Bélgica, e cujo parque se pertence ao Parma. Então, os diretores da Parmalat do Brasil entraram em contato com a Parmalat da Itália, dizendo que estranhava, né? O fato de reforçarem um rival tão grande como o Corinthians. Então, a informação que nós temos é que não irá mais o atacante Reinaldo do Parma, não irá mais para o Corinthians, e deve, inclusive, vir para o Palmeiras. O primeiro Atlético Mineiro vai ter o lateral para Cobar lá pelo lado direito. Paulo Roberto movimenta, o Euler sai ali para receber, cercado pela marcação, volta com o Doriva. Olha o Kleber, hein? Que disposição, chegou atropelando, roubando a bola. E olha a arrancada do Kleber, parece um tanque. Rivaldo, a posição do Miller é legal pela esquerda, vem cruzamento para a área, e ela passa à frente do Luizão. Chega um pouquinho atrasado o centroavante do Parma, mas a arrancada do Kleber foi linda, hein? Agora, essa jogada do Miller lembrou muito aqueles gols que saíram lá em Minas Gerais. É o Rivaldo tocando para o Miller, o Miller caído pela esquerda. Teve que no segundo tempo agora o Miller está caído pela esquerda, como fez lá em Minas. Ele toca a bola para o meio e entra alguém, Luizão, quem entrar, aparecer, faz o gol. Já que falamos em Corinthians e a contratação do Reinaldo, o Corinthians faz o primeiro gol na Libertadores. Edmundo, Corinthians, 1 Universidade, do Chile, 0. O jogo está sendo no Pacaembu, está no seu primeiro tempo. O Corinthians está jogando hoje a liderança do grupo, o primeiro lugar do grupo. E assim, certamente, ele terá um adversário um pouco mais fraco na próxima fase, a fase de oitavas de final da Libertadores. Bola tocada ali pelo Flávio Conceição por Rivaldo. E outra vez o Kleber. Júnior vai trazendo a equipe do Palmeiras para o ataque. Olha o Miller. Lá pela esquerda, ele tentou um toquinho ali de calcanhar, a bola bateu no zagueiro Alexandre. Ele tentou evitar a saída e conseguiu. Duriva. Então, Leandro. Passando o Dinho, lateral esquerdo, para receber. Leandro, ficou mal. Olha, dividido a do Amaral. E vem com toda a sua disposição. Repare a passagem do Capu. É para ele. Resolveu no meio, Rivaldo. Ele prendeu, tentou rolar no meio, Luizão. No meio de três, acabou dividindo ali com os zagueiros e a sobra do Tafarel tem que jogar com os pés. Agora resolveu não arriscar muito não para cima do Miller. Olha a lambança que ele vai arrumar ainda. Esse negócio de querer sair jogando com os pés no meio dos ataques, do zagueiro do Atlético, vai dar confusão. Vai ter outro lateral, Palmeiras lá pelo lado esquerdo. Ele e Veltan vai chegando. Mais atrás o Júnior. Luizão. Para sair bem da área ali, para sair da marcação. Tem muita gente do Atlético ali. Rivaldo e a peitada do Dorivo, juiz que não houve nada, mandou seguir. Fábio Augusto. Renaldo. Capu já veio por trás, tocou a bola. Vê como está sobrando o time do Palmeiras. O centroavante do Atlético pega a bola na frente. Quando ele vai chegar a bola, vem o Capu lá de trás, correndo, chega antes dele. É fisicamente o Palmeiras é um time extremamente bem preparado também. Além de tudo, ainda fisicamente o time está perfeito. Olha o Fábio Augusto. Uma cacetada, hein? A bola fez uma curva, o Veloso saltou. A bola passou do lado esquerdo do gol do Palmeiras. Pelas estatísticas do Palmeiras, as duas maiores goleadas que o Palmeiras obteve em cima do Atlético Mineiro foram pelo placar de 3 a 0. Uma aconteceu em 1970 e a outra em 1974. Vamos ver aí se esse time do Palmeiras, acostumado a goleadas, supera essa marca então dos 3 a 0. Camarão. Será que 3 a 0 é goleada? Tem uma meia goleada, né? Para esse time do Palmeiras, 3 a 0 é pouco. É, pô. Olha a bola lançada para o Luizão, vai sair o Tafarel. Agora ele pegou. Chegou dividindo ali junto com o zagueiro, Ademir. A torcida pega no pé do Tafarel, é uma brincadeira. Qualquer jogada que o Tafarel faz, já chove, vai em cima dele. E depois dos gols, é claro, o couro geral é frangueiro, frangueiro. Embora o Atlético Mineiro trabalhando ali com o Alexandre. O Euler, que agora vai aberto lá pela direita, a bola volta aqui até o Paulo Roberto. Está de novo no meio o Euler. Grande drible no Júnior. Tocou no meio. O Reinaldo, girou o corpo, perna esquerda, Veloso. Olha o Euler, chega o Kleber e dá uma cacetada para fora. Foi o melhor momento do Atlético até aqui. Você vê um giro bonito do Reinaldo, a defesa do Veloso. E aí o Kleber sem requinte nenhum, aliviando o perigo ali dentro da área. Agora fez tudo certinho o Atlético, só que encontrou o Veloso pela frente. A bola não está no local certo. Você vê ali o Bandeira indicando, agora sim o Paulo Roberto ajeitou. Tem bola para a área. Bola fechada, olha o toque de cabeça do zagueiro Ademir ali dentro da área. A sobra aqui pelo lado esquerdo, o Alexandre, o outro zagueiro. Ele pegou forte demais, mas ainda vai dar certo. O Paulo Roberto tem espaço lá pela direita. O Atlético pressiona, olha o desvio ali no meio, tirou Sandro. E agora o contra-ataque, né? Agora figura, Milton, o contra-ataque. Lá vem Palmeiras em velocidade com o Júnior. Miller vai aberto pela esquerda, para ele a bola. No meio vão chegando ali o Elivelton Leizão. A sobra do Rivaldo. Tentou rolar, de novo para o Júnior. A polícia capou ali, ele não teve o domínio. Demorou um pouquinho para definir a jogada. Sabe Augusto, olha o Amaral. Com todo o seu vigor, se recupera e toca ali para o Elivelton. Lá na esquerda está o Miller. Vai jogar para dentro, o Dario é a bola muito aberta. Mesmo assim a sobra do Rivaldo aqui pela direita. Melhor, a Capu. O Rivaldo está mais atrás ali. Olha o Capu para cima do Dinho. Ficou reclamando de uma falta. Ele gritou demais com o bandeira ali. Confira que chegamos a seis minutos. Placar de dois a zero, Palmeiras. Bola tocada para o Leandro aqui pelo lado esquerdo. Ficou para o Fábio Augusto. O Fábio Augusto não estava muito atento ao lanço. O Amaral chegou à frente dele. E aí a falta do Fábio Augusto. Isso vai dar apenas o lateral para o time do Palmeiras. É como você falou, eu acho que o Fábio Augusto não termina esse jogo. Você vê de novo, olha, foi com tudo para cima do Amaral. Ele já teve o Amarelo. Ele vai acabar para o Juveiro já já. É um bom jogador, mas está exagerando. O Juiz está dando apenas o lateral. Eu tenho a impressão que se ele marcasse a falta, ele se sentiria na obrigação de dar o cartão. E aí teria que expulsar. Então ele maneirou ali com o Fábio Augusto e acabou dando apenas o lateral. Mas desse passagem você vê, ele está falando exatamente com o Fábio Augusto. O Fábio Augusto é justamente o jogador que lá em Belo Horizonte marcou o gol de bicicleta. Que foi anulado pelo Wilson de Souza Mendonça e provocou a onda de protestos do Atlético Mineiro. Tem mais Palmeiras. O Nivelton vai trazendo lá pela esquerda. Vivaldo, Júnior. Palmeiras vai tocando fácil, bem rápido. Vivaldo bateu cruzado. A bola tocou ali com o Alexandre. Paulo Roberto fica com a sobra. Sete minutos e meio. Dois Palmeiras, zero Atlético. Duriva. Dividiu com ele ali. Amaral, a bola vai sair em arremesso lateral lá pelo lado direito. Liga Sul-Americana, exclusivo aqui na ESPN Brasil, nesta quarta, ao vivo de Franca. Dar Mayara e Olímpia da Argentina. Os brasileiros precisam ganhar, hein? Perdendo a primeira na Argentina, tem que ganhar hoje. Provocar o jogo que seria o terceiro decisivo para ver quem é que vai para a final. O Corinthians já está na decisão. E o lateral esquerdo, Wagner, vai para o aquecimento no Palmeiras. O Dinho vai ganhando ali na base da valentia, das divididas. Cruz errado, no pé do Fábio Conceição. Fábio Conceição. Você está vendo aí o Wagner, sendo preparado. Recupera o Atlético no meio-campo do Riva. Evitou o Miller, conseguiu tocar para o Euler. Ele escapou da primeira e levou o Rapa na segunda, hein? Na chegada do jogador do Palmeiras, o Júnior, lá pela esquerda. A falta marcada em cima do Euler. Fábio Augusto. Leandro aqui na esquerda. Amaral vai na marcação. Atrazinho. Melhor, o Eder Lopes. O Júnior teve até uma boa intenção de inverter para o Paulo Roberto. Só que o lançamento não foi legal, o Júnior cortou. Recuperou-se bem o Paulo Roberto. Vinha voltando. Elivelton brigou. O lateral é do Atlético Mineiro, lá pelo lado direito. Botafogo e Paraná estão empatando no Rio de Janeiro 0x0. É também jogo da Copa do Brasil, que terá muitas definições ao longo desta semana. Lá do Conceição. Amanhã tem Flamengo e Curitiba no Maracanã. Você vai ver ao vivo, 8h45 da noite. Flamengo também tentando garantir a sua vaga nas quartas de final. Corinthians já está classificado. Criciúma eliminou o Fluminense, está classificado. Internacional de Porto Alegre. Subjute-se. Ganhou a vaga no ato administrativo. Agora o São Paulo recorreu. Amanhã que é o grande dia. Amanhã nós vamos ter o jogamento. Essa é uma semana de definições na Copa do Brasil. O Atlético Mineiro tem dois jogadores ainda, sendo aquecimento também. Ézio, camisa 16, e o Carlos, camisa 14. Mas o Ézio, que nas duas partidas contra o Palmeiras, foi anunciado que faria um ataque com três jogadores. O Ézio quer tirar as duas e ele ficou no banco. Lá em Minas ele também entrou no segundo tempo. Olha o Fábio Augusto, vai trazendo ali pelo meio, evitando o Sandro. Doriva. Ela passou pelo Reinaldo. E aí o Rivaldo. Vai descendo em velocidade, jogando ali com ele. Velton tem Luizão, recebe, o Cafu vai aparecer. Luizão abriu espaço, pegou mal na bola. Ele viu, ele até justificou para o Cafu. Ele olhou para o Cafu e disse, mas eu tinha aqui todo o espaço do mundo. Você vê como ele tira com o corpo, só que ele pegou mal demais na bola. Ele fez tudo certo, porque ele abriu, ficou um clarão na frente dele para emendar e a bola para se escapuliu e pegou meio de bico para fora. Aliás, os dois jogadores que estão no aquecimento no Atlético, inicialmente entrariam jogando pelos planos do Procópio. Aliás, na última hora ele tirou o Ézio para manter um esquema não tão ofensivo. E o Carlos estava escalado, mas dependendo da recuperação do Adelopes, que vem de contusão. Adelopes está bem, se recuperou e foi jogando então. E agora os dois estão aqui no aquecimento para entrar. Você confere o tempo de jogo, já ultrapassamos os 10, estamos caminhando para 11. Palmeiras 2, Atlético Mineiro 0. Rivaldo e Kleber marcaram no primeiro tempo. É, e o Wagner voltou para o banco de reservas, voltou a se sentar, não vai ser agora que ele vai entrar no time do Palmeiras não. Sandro, tocando ali com o Kleber, 11 minutos. Flávio Conceição, o torcedor entusiasmado já grita, olha. E aí o Sandro despachou a bola de presente para o Dinho. O Amaral, dividindo todas, né? Impressionante o vigor físico do Amaral e do Capu. Um negócio para maratonista nenhum botar defeito. Dinho. Olha o Amaral, em cima dele. E é obrigado a voltar com o Tafarel. E agora, Tafarel? Luizão já chegou ali. A bola vem alta no ataque, o Kleber subiu, passou por ele e vem o Júnior na sobra. É, e o Júnior está sentindo alguma coisa ali, porque o médico do Palmeiras, o doutor Marco Antônio Ambrosio, foi perguntar se estava tudo ok, se ele conseguiria continuar no jogo. Ele disse que sim, por isso é que o Wagner voltou para o banco. O Atlético insiste lá pela direita com o Euler. Aí para cima dele o Elivelto, ele faz uma graça, dribla para lá, dribla para cá. Paulo Roberto, repare como já chegaram os jogadores do Palmeiras todos em bloco ali para marcar aquele lado esquerdo. Fábio Augusto, Paulo Roberto, quase que o Elivelto não tomou dele. Agora vem cruzamento para a área, vai sair o Veloso. E pegou lá em cima. Futebol na TVA, é bola na rede. Promoção Filipes Medalhas para o Brasil. Regulamento em qualquer revendedor participante. Você está vendo aí o Hérgio, camisa número 16, uma das alterações que o Atlético vai fazer. E ao lado dele ali o 14, o Carlos. Vão sair o Leandro e o Reinaldo para a entrada do Carlos e do Hérgio. Vamos saber aqui do Carlos, qual é a orientação do Procopio, Carlos? O Júnior fica um pouco mais pelo lado direito, o Fábio Augusto vem mais pelo lado esquerdo. Encostar mais no Rivaldo e deixar o Doriva um pouco mais solto. Se o Carlos está entrando no lugar do Leandro e o Hérgio vai entrar no lugar do Reinaldo. E aí o Atlético desce com o Dinho. Rolou bem a bola para o Doriva. Foi bem na primeira, dividiu e ganhou. E aí o Flávio Conceição chegou na sequência, mas a bola bateu por último no Doriva. Só tiro de meta. Para o Palmeiras ver pôr a bola em jogo, quando o Atlético vai exatamente agora fazer as suas duas alterações. A Copa do Brasil continua sendo atração para você nesta quarta. Em Flamengo e Curitiba, 8h45 da noite, logo depois do basquete. Você vai assistir Darma, Yara e Olimpem, na sequência ver Flamengo e Curitiba. Assim como hoje você viu a vitória do Corinthians sobre o Ponte Vaporetto. E agora está vendo a Copa do Brasil com o Palmeiras enfrentando o Atlético Mineiro. Amanhã, a partir das 7h da noite, mais duas transmissões ao vivo para você da ESPN Brasil. Amaral ganhou bonito, tocou para o Capu. O Capu viu espaço e se mandou. O cruzamento fica só com esse canteio aqui pelo lado direito. Vamos nos aproximando da marca de 14 minutos. Está aí o Carlos, que também entrou no jogo. E ali atrás você viu o Tafarel gritando, ajeitando ali a sua defesa. O Atlético que outra vez está inteirinho na área. O único que fica lá na frente é o Euler, com um eventual contra-ataque. Um canteio batido, o Tafarel tirou de soco. Capu fica na sobra. Olha o Rivaldo. Puxou para a perna esquerda. A bola volta até Flávio Conceição. Ele não teve domínio, mas conseguiu consertar. Ele vem, Elton. Pode bater. O tiro vai. E a bola susca. Tiro forte do Elivelton. A bola pela linha de fundo. Está revendo aí nessa imagem por trás do gol. Botafogo está empatando com o Paraná. O jogo está sendo no Rio de Janeiro, em Caio Martins. É a última série que faltava ser iniciada aí da Copa do Brasil. Em função dos compromissos, é claro, do Botafogo na Libertadores da América. O jogo está acontecendo hoje. Semana que vem tem um jogo de volta lá em Curitiba. A bola vem alta ali. Kleber subindo para atirar. Olha o toque de cabeça. Fábio Augusto recebeu na frente a cobertura. Chegando esperto ali com o Júnior. Desviando para mais um escanteio. Escanteio para o Atlético Mineiro. Aqui pelo lado esquerdo agora. O Atlético já bateu. Paulo Roberto. Bola tocada para dentro da área. Não foi o Sandro. Olha o toque de cabeça do Ezio. Assustando e metendo a bola para fora. Vamos conferir a renda do jogo. Aqui no estádio do Parque Antártica. Enquanto você revê o Ezio tocando de cabeça. R$198.950. Quase R$200.000 a arrecadação. Para um público de 17.284 pessoas aqui no Parque Antártica. O Palmeiras está jogando. Sandro. Bate longo. Luizão. Morreu mas o Tafarel está atento. Dinho. Descaminhando para 16 minutos. Aí está o tempo de jogo para você. Palmeiras 2, Atlético Mineiro 0. Rivaldo e Kleber marcaram no primeiro tempo. Aí o Rivaldo. Amaral. Ticou a perna. Tocou a capu. Luizão. Está com o espaço aberto. Fez a pinta. Pênalti. É pênalti. Esticou a perna o zagueiro. Não tem dúvida. Pênalti no Luizão. Tinha feito o drible. Ia sair na cara do Tafarel para fazer o terceiro, Trajano. Olha, não tem a menor dúvida da Tafarel. Driblou o zagueiro e foi derrubado. Agora, loupe mais uma vez a dedicação de Amaral e Cafu. Os dois tiveram jogadas meio perdidas. O Amaral esticou a perna e conseguiu empurrar a bola para o Cafu. Entrar pela linha de fundo. Cafu cruzou. E o Luizão entrou livre pelo meio. Havia um buraco na defesa do Palmeiras. Olha, se fizer 3 a 0, empata igual àqueles 3 a 0 em 70 e 74. As maiores goleadas da história desse confronto entre Palmeiras e Atlântico. A torcida pediu para o Veloso bater. Porque o Veloso é um dos poucos jogadores desse time que ainda não fez gol. Mas, de qualquer forma, é o Rivaldo que vai bater porque o Luxemburgo não gosta muito dessas gracinhas, não. Lá vem o Rivaldo podendo marcar o seu segundo gol no jogo. Partiu o Rivaldo, vem a bola, gol! Gol! No Palmeiras! Rivaldo! Paparel foi até que certo para a bola. Ela entrou no cantinho junto à trave. Aos 17 minutos, Palmeiras vai liquidando o Atlético Mineiro no Parque Antártica. Palmeiras 3, Atlético 0. Bom, agora a vaca foi para o brejo mesmo. Já tinha ido, né? Agora atolou de vez. É muito mais time, joga muito mais. Sempre procurou o ataque desde o início da partida. O Atlético tentou sempre na fase do contra-ataque. Sem contra-ataque era. A bola espirrava para o Euler ou para o Reinaldo, que já foi substituído. 3 a 0. A tendência do jogo nós estamos aí com 18 minutos. Olha, vai ter mais gols. E a goleada vai ser apulhada. E esse foi o segundo gol do Rivaldo na Copa do Brasil. O artilheiro continua sendo o Luizão, né? O artilheiro do Palmeiras e da Copa do Brasil. É, o Luizão que tem seis gols. Quatro contra o Sergipe e seis, dois contra o Atlético lá em Minas Gerais. Tira aí 3 a 0. Palmeiras sobre o Atlético Mineiro. Palmeiras aguardará agora o vencedor da série Botafogo e Paraná. Para formar mais uma das quartas de final. E o Leandro e o Reinaldo, os jogadores substituídos, estavam aqui no banco acompanhando a partida. E nem isso vão poder fazer mais. O observador já veio aqui e pediu que ele se encaminhe ao vestiário. Porque substituídos não podem ficar com os demais aqui no banco de reserva. Aí o Capu. Estão abrindo os guarda-chuvas na arquibancada. Aqui fora porque está começando a chover de novo. Olha a bola longa. Veloso, está tranquilo. Está jogando com as mãos lá pelo lado esquerdo. Júnior. Elivelson está ali junto com ele. Vai trazendo a bola pelo lado esquerdo do Palmeiras. Agora Flávio Conceição. E aí a inversão do lance buscando o Capu. Deixa eu tocar ali no meio com o rival da presença do Ederlof. E aí o Procópio Cardoso, meio descabelado, meio a olhos arregalados. Vendo o time do Palmeiras jogar e bater o seu Atlético. Olha o rival, olha o Capu. Olha o espaço que tem o Capu. Luizão vai pelo meio da área. Capu desceu, tocou. Largou o goleiro, olha a batida. Defendeu o goleiro, outra vez o Miller. Foi na pinta, tirou. Golaço! Gol do Palmeiras! Miller! No cruzamento do Capu, a defesa parcial do Taparel você revê. O Miller tenta a primeira. O goleiro defende. Ele pega e ainda dá o luxo de dar um drible no zagueiro. Olha só que lindo. Perna esquerda para fazer o quarto gol. 20 minutos. Palmeiras 4, Atlético 0 e que golaço, Trajano. Ô, Milton, o gol mais bonito da partida até agora. O Capu mais uma vez entra até a linha de fundo, cruza. Mas a jogada no Miller chutou, caiu, levantou antes do Beck chegar na bola. E colocou muito bem no canto do Taparel. É um time máximo. Há muito tempo eu não vi um time jogar tanta bola, um futebol tão bonito como esse time dirigido pelo Bandeleiro Luxemburgo. E vem mais. E o Procópio, que já viu a vaca indo para o Brejo, coloca o lateral Daniel no aquecimento para deixar o time um pouco mais adefensivo e evitar uma goleada ainda maior. É, e o Palmeiras responde com o Cláudio. O zagueiro Cláudio com a camisa 14 no aquecimento. É uma transmissão ao vivo da ESPN Brasil para você, mais um grande espetáculo. E quinta-feira tem mais, hein? Tem Palmeiras e União São João de Araras, 8h30 da noite, ao vivo para você aqui mesmo no Parque Antártica. Ela tocada atrás para o Kleber. E aí pelo campeonato Paulista. Exclusividade da ESPN Brasil, de Palmeiras e União São João de Araras na quinta-feira. Olha o Luizão, pressionando ali, vai ganhar. Já ganhou, foi para a área. O Juiz marcou a falta do Luizão. Todo mundo esperando a falta em cima dele. O Juiz marcou a falta dele. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver de novo esse lance aí. Mão direita do zagueiro, foi na cara do Luizão ali, hein? Olha, você vê a força, a vontade desse jogador do Palmeiras. Jogar lá meia perdida, já estava mais para o zagueiro. E a chuva aperta aqui no Parque Antártica. E o Palmeiras sai jogando lá pela esquerda. Júnior, olha a enfiada de bola pelo lado esquerdo para a chegada dele. Velton. Primeiro que ele, o Alexandre. E na sequência, o Júnior tocando fora. Torino e Milan. Sábado 11 da manhã, campeonato italiano ao vivo para você. Sábado mesmo, em 11 da manhã, Torino e Milan. E o Milan pode até ser o campeão italiano já neste sábado. Dependendo dos resultados da rodada, o Milan pode ficar com o título já neste sábado. Você vai comparar ao vivo Torino e Milan, sábado 11 da manhã. É verdade. A Juventus, que é a segunda colocada, vai a Milão pegar a Inter. Jogo duro. Jogo duríssimo. E tem que ver feito. Se empatar, o Milan vencendo já é o campeão. Venta campeão. Olha a bola ali pela direita. Vem Paulo Roberto no cruzamento. Vai subir e ajeitar ali o Capu para tirar da área. Amaral. Outra vez o Capu. Eivaldo. Torcedor quer mais. 4 a 0. Aí o toque pelo meio. Flávio Conceição e lá na esquerda, Júnior. O Atlético vai sair Dinho. Camisa 6 para entrar o Daniel, número 13. Olha a jogada do Elivel que o Juiz marcou ali o toque de mão. Na dividida, a bola foi tocada com a mão pelo jogador Elivel. Chegar aqui no Daniel, qual que vai ser a tua função, Daniel? Marcar. Tentar marcar, né? É o espírito do Atlético trazendo. Não, essa matou, Batalha. O Daniel é tricã burrindo de volta e tentar marcar, né? Porque tá... É praticamente impossível. Essa foi demais. De maneira até que foi muito franco. A realidade tá aí. É, e a torcida começa a pegar no pé do Daniel, dizendo que ele é corintiano. Pelo fato de ele já tá jogado no Corinthians, evidentemente. Tá aí o Daniel, você vê o seu processo final de aquecimento, enquanto o jogador do Atlético tá caído ali pra ser retirado de marca. O Palmeiras também preparando a sua alteração. Tá aí o Daniel, você vê o seu processo final de aquecimento, enquanto o jogador do Atlético tá caído ali pra ser retirado de marca. E vai sair o Kleber para a entrada do Cláudio. E agora a torcida do Palmeiras vibra, porque Rodrigues empata o jogo aqui no Pacaembu. Corinthians 1, 1 para a Universidade do Chile. Jogo da Taça Libertadores da América. Vamos saber aqui do Cláudio rapidamente. Qual a determinação do Bandeleiro Xembuque pra você, Cláudio? É, vai sair o Kleber, é. Pra gente marcar bem o S, principalmente nas bolas por cima. Acho que o Kleber tomou um cartão, então é bom poupar ele. Já que ele tá, tá muito jogo, um jogo muito corrido, pode acontecer dele fazer uma foto e o juiz querer também expulsar ele. Olha a peça, hein? A peça pro Kleber, hein, Milt? A cena aplaudida em pé pelo setor aqui das cadeiras numeradas de palestra. É, realmente é uma peça incrível pro Kleber que vem até o banco aqui ainda pra abraçar o Bandeleiro Xembuque. E ninguém tem mais saudade do Tonhão, né? Antigamente pediam o Tonhão, agora esqueceram o Tonhão. Vamos ver, ouvir o Kleber. Importante vitória aqui pro Atlético que exigiu bastante do Palmeiras. Os jogadores se empenharam bem e conseguiu aí praticamente, né? Tô terminando o jogo. Passagem pra próxima fase. Aí está o Kleber, ele que fez o segundo gol do jogo aos 42 do primeiro tempo. E tem sido uma prática comum do Luxemburgo de trocar, sempre botar o Cláudio pra jogar, né? Botar o zagueiro em movimentação pra que ele fique sempre no ritmo dos demais. Tá aí o Daniel aguardando, né? Ele não entrou porque o Atlético tá esperando ali pra saber a reação do zagueiro que se contundiu naquele lance anterior. O Alexandre, o Alexandre tava sendo atendido, então o Daniel achou por bem esperar um pouco pra ver se ele poderia se recuperar. E é o que parece que se recuperou. Aí vem com a bola, exatamente o Alexandre. Agora, o Kleber, ele voltou aqui pro banco de reservas, se sentou pra assistir a partida, né? Tô falando isso porque o Bassan disse que o representante da CBF não havia deixado os jogadores do Atlético ficarem no banco. Vamos ver se ele toma providência com o Kleber. Ele já tá indo pra aí, ó. Já deu uma olhadinha. É, tá ali, ó. Já tá do lado. Mas lá vem o Palmeiras. Capu, tentou de longa distância e a bola foi fora. Agora ele tá indo pra lá, ó. Vai tirar o Kleber do banco. Tá revendo aí o lance do Capu, esse tiro de longa distância. Futebol na TVA, é bola na rede! Brahma Sports Team, a número 1 na Indy. Palmeiras recebe a bola aqui pra direita com o Capu. Aí pro Flávio Conceição. Entrando mais a frente, o Rivaldo dá um toquinho ali pro Miller. O Alexandre chegou meio assustado ali, dando um bico na bola e tirando. E o lateral será do Palmeiras aqui no seu campo de defesa. Olha, impressionante é o fôlego do Capu. A última partida dele foi no dia 24 de março, naquela goleada lá na Vila Belmiro, 6x0 contra o Santos. Depois disso, ele ficou fora do time contra o Quinze Jaú, Terroviária, Novo Horizontino e Mogi Mirim pelo Campeonato Paulista. E também contra o Atlético lá em Belo Horizonte. E o Kleber já está saindo. É a descida do Palmeiras, Luizão recebe ali na entrada da área, tocou. Tentou tocar na verdade, ele perdeu a posse de bola ali. E aí o Fábio Augusto pro Doriva, tem muito espaço pra descer, o Amaral já tá em cima dele. Fábio Augusto. Prende a bola, procura alguém pra jogar. Joga ali por dentro com o Carlos. E aí já tocou errado pro Éder Lopes, deu chance pra recuperação e no bate e rebate a bola vai chegar na área pra defesa do goleiro Belmiro. Ô Milton, tá a impressão, o time que tá enfrentando o Palmeiras, que alguém foi esboço, que o Atlético tá com nove jogadores. Não, mas tá 11 contra 11. Luizão, tô errado. Luizão tá com tanta vontade de fazer o golzinho dele que ele sai da área toda hora. Ele vem buscar o jogo, ele se apresenta. O Atlético é quem desce com o Dinho. Ganhou do Amaral aqui na corrida, o que é fato raro. Bateu pra dentro, não tem ninguém. E agora sim, o Daniel vai entrar no lugar do Dinho. O Daniel ficou aguardando a situação do Alexandre. Segundo o médico do Atlético, foi uma pancada no joelho que o Alexandre tomou. Joelho esquerdo, mas já tá tudo bem com ele. Vai entrar o Daniel no lugar do Dinho. Continua chovendo aqui no Parque Antártico. Uma chuva, um tomol do Vanderlei Luxemburgo. Tá, inclusive, botando uma capinha ali pra poder continuar, ficar em pé fora do banco de reserva. Rivaldo. A bola volta até o Sandro aqui na vaga. O Palmeiras toca um pouco mais a bola. Capu. Fez a pinta pra cima do Dinho e na sequência segurou. Fez a falta. Falta em cima do lateral esquerdo da equipe do Atlético. O Atlético bateu rapidinho, por isso não deu chance do Dinho ser substituído pelo Daniel. Fábio Augusto. Vai trazendo o Atlético Mineiro. Palmeiras 4 a 0. Vai arrancando ali pelo meio. Grande jogada do Fábio Augusto. Foi pra dentro do lado, bateu cruzado. A bola tocou ali na sustentação da rede e foi pra fora. Passou um belo lance do Fábio Augusto. Camisa 10 do Atlético Mineiro. E o Galeano também vai entrar agora. Está recebendo instruções nesse momento o técnico Bandeleiro Xemburgo. Campeonato Paulista. Você vai ver nesta quinta-feira com exclusividade. Palmeiras e União São João Gararas. O arrasador Palmeiras. Diante do único time que ele ainda não venceu no Paulistão. Palmeiras e União São João. Oito e meia da noite desta quinta-feira ao vivo. Exclusivo pra você que é assinante da TVR. Olha, quem sairia seria o Capu. Agora, chamar o Galeano de volta. Porque o Júnior está pedindo pra sair. O próprio Capu que deu a informação. Então agora o Bandeleiro Xemburgo voltou a chamar o Galeano pra decidir então se coloque no carro do Capu do Júnior. E volta pro aquecimento também o Wagner. É, provavelmente acho que os dois vão entrar. Com as saídas do Capu e do Júnior. O Palmeiras trabalha a bola com o Sandro. Volcando a jogada para o Cláudio. Ele tenta levantar em direção ao ataque do Sandro e o Luizão. Primeiro pedido a atirar de cabeça o Ademir. Mas outra vez é o Atlético Mineiro. Tá aí o Daniel. Obrigada do Flávio Augusto. Confira o tempo do jogo. Estamos chegando a 30 minutos. Palmeiras 4, Atlético Mineiro 0. Palmeiras em 3 jogos vai marcando 14 gols na Copa do Brasil. É, a primeira alteração do Palmeiras vai ser o jogador Wagner no lugar do Júnior. Vai ser processado agora nessa paralisação. Continuando no aquecimento o Galeano e também o italiano Marco Ozzi. Que começa agora o seu aquecimento. E aí o Atlético Mineiro vai ter uma falta. Até com bastante perigo aí. Nessa falta o Sandro acabou tomando o cartão amarelo. Tanto mais um cartãozinho amarelo. Agora é chamada a atenção do árbitro ali para a alteração. Você vê aí o Wagner dando uma última ajeitada ali na meia, na chuteira. E os aclausos para o Júnior. E claro, não tem pressa, vai sair devagarzinho. O Palmeiras vai ganhando um tempinho aí como se fosse necessário. Está fazendo 4 a 0, está sobrando no jogo. E aí o Atlético vai ter a chance na cobrança da falta. O Éder Lopes está por ali. Está por ali também o Fábio Augusto. Agora sim a barreira está no local exato. São quatro jogadores. Partiu o Éder. Uma cacetada, hein? Aliás, era o Daniel. Que entrou agora no jogo. O lateral esquerdo bateu forte, mas sem nenhuma direção. E o Júnior está reclamando de uma contusão no tornozelo direito. Por isso então que ele pediu para ser substituído pelo Wagner. E aí está o Sandro, o zagueiro que levou o cartão amarelo em plena lua de mel. Está aí jogando. E o Veloso vai recorrer a bola em jogo na marca de 31,5. Nesta quarta-feira tem mais Copa do Brasil. Tem Flamengo e Curitiba ao vivo. 8h45 da noite, direto do Maracanã. O Flamengo também tentando garantir a sua vaga na próxima fase. Éder Lopes. Daniel. E o Doriva chegou portando. E o Vanderlei Luxemburgo imediatamente levantou do banco para pedir calma ali para o Rivaldo. Porque em duas vezes ele chegou rasgando. E agora o Rivaldo faz um sinal para o Vanderlei. Está tudo bem, Vanderlei. Fiquei meio nervoso, mas já está tudo bem. Está aí o Vanderlei Luxemburgo. Estou bem nervoso que descontar e no Doriva e Depré. Porque tinha sido falta ali. Doriva. Estou bem ali pelo meio. Olha a chegada do Euler dentro da área. Ele dominou. Por trás chegou o Wagner para atirar. Demorou um pouquinho para definir o lance o Euler. E no que demorou chegou por trás dele o Wagner para evitar o gol. Veja de novo. Euler nem acreditou que estava sozinho dentro da área. E aí Luizão. Tome contra-ataque do Palmeiras. Ganhou na primeira o Daniel. Agora inverte o lance. Miller. Tocou de novo o Luizão. A bola passa por ele. Vai sobrar para o goleiro Caparelo. Futebol na TVA. É bola na rede. Itaú Belfone. Banco completo por telefone. Noite e dia. No Paquembu. O jogo está no intervalo. Corinthians 1. Universidade do Chile também 1. Jogo da Taça Libertadores da América. Os dois filhos estão praticamente decididos. E quem será o primeiro desse grupo. O Paraná está empatando 0 a 0 também pela Copa do Brasil. Grande jogada do Flávio Conceição. Meteu no meio das pernas do jogador do Atlético. Vem Rivaldo. Olha a passagem do Capu. Está dentro da área. Olha o quinto gol. Aí ele bate. Gol! Do Palmeiras! Capu! Ele estava merecendo o gol dele. Entrou livre pelo lado direito. Você vai rever no toque do Rivaldo. Olhou para a área. Olhou para o Tafarel e falou. Vou meter entre o goleiro e a trave. E meteu mesmo. Um golaço também do Palmeiras. Capu! 5 a 0! Um golaço do Capu. E merecia entrar a gama. Olha o Capu participou dos três últimos gols. Tinha dado a bola para o Rivaldo e para o Miller. No terceiro e no quarto gol. E aí nesse quinto ele falou. Bom, agora faço eu. Ameaçou chutar para o meio da área. E chutou entre o Tafarel e a trave. E merecia, como você falou. Foi o segundo gol do Capu na Copa do Brasil. Ele já havia marcado contra o Ceará naquela goleada por 8 a 0. Aliás, foi um golaço do Capu lá no meio da rua. Esse gol está no gol de placa, inclusive. Uma cacetada de esquerda ele fez no gol lá no serviço. Olha a bola alta, Veloso. Marca de 35. Estamos chegando agora. 5 para o Palmeiras. 0 para o Atlético Mineiro. É, e o Rivaldo vai sair do dia do Palmeiras. Até está talvez um pouco nervoso. Vai entrar o Marco Ózio com a camisa número 16 no lugar do Rivaldo com a Ózio. O Palmeiras chega à média exata de 5 gols por jogo nessa Copa do Brasil. Em 3 jogos são 15 gols. Ou seja, a média na Copa do Brasil é ainda mais alta do que no Campeonato Paulista. Aí o Rivaldo está certo que o Sergipe colaborou bem naquele 8 a 0. O jogador grita o Leio Palmeiras, desce o Miller. Olha a enfiada de bola Wagner. O Bandeirinha está dando impedimento. E não era não. Não era não. Quando a bola partiu ele estava atrás. Quando partiu ele estava atrás. E aí o Atlético safa-se. Porque o Wagner ia sair sozinho de novo dentro da área. Daniel. Estou virando a bola aqui pela esquerda. Toriva. Fábio Augusto. Aí houve um toque de mão ali do jogador Wagner. O jogo está parado. E vai agora ser feita a alteração. Vai sair o Rivaldo para a entrada do Ózio no time do Palmeiras. Também muito aplaudido o Rivaldo. Também não dá para não aplaudir, né? Amaral. Estou dividindo ali o Fábio Augusto. A sobra de bola vai ser do Cafu. Vem embora o Cafu. Amaral. De novo o Cafu. E vem por aqui. O Luizão está partindo lá pelo meio. Ózio. Agora para o Luizão correr para dividir ali com o zagueiro. Veio ajudar também o Cafu. O bom melhor agora o Alexandre. Machucou o Cafu. Vou aproveitar para ouvir o Rivaldo aqui. O Rivaldo está um pouco nervoso agora no final. Entrando meio duro. O que aconteceu lá? Não, eu fui na bola. Só que eu fui com muita vontade. Infelizmente, fui com muita vontade que eu não peguei a bola. Mas não fui com violência. Não dá para parar esse Palmeiras mesmo, né? Ah, por enquanto não. Por enquanto a gente está bem determinado. E está conseguindo um grande resultado. Cafu está aqui sentindo a perna direita do outro lado. Isso é o Atlético deste. Essa é boa bola pelo lado direito por cobertura. Atira de cabeça o zagueiro Sandro. Jogadores do Atlético não se conformam. Um olha para o outro, o outro olha para o um na partida do Ézio. Veja só, o goleiro está batido. E o Sandro vinha voltando e evitou o que seria o primeiro gol do Atlético Mineiro. É incrível realmente como o Palmeiras vai fazendo o seu futebol. Vai fazendo os gols aqui e evitando lá atrás. Mas dessa vez até o Veloso já estava batido. Olha a bola na área agora. Tocada pelo Euler. Mas foi na rede pelo lado de fora. Tiro de meta para o Palmeiras. 37,5. Cafu já voltou para o campo. Está fazendo ali alguns testes. Mas parece que não está sentindo mais a pancada na perna direita. Agora o Palmeiras vai ficar no aguardo de Botafogo e Paraná. Quem vencer esta série vai enfrentar o Palmeiras na fase de quartas de final. Bola tocada atrás para Amaral. Lá de Conceição e outra vez o Amaral. Saiu o Cafu. Óbvio. Grande deixada. Quase que ela chegou no Luizão. Mas aí tocou na bola o zagueiro. Ademir e na sequência o Alexandre. O Palmeiras vai ter de qualquer forma mais um lateral aqui pelo lado direito do seu ataque. Cafu e Amaral. Lá de Conceição. O Palmeiras vai tocando a bola aqui no ataque. Óbvio. Tranquilidade ali para o Ademir. Na sequência o toque do Carlos e vem contra a Gosa. Fé justificou com o Doriva. Acabou perdendo a bola. Pegava por trás o Elivelton para roubar. Neste sábado tem Torino e Milan a partir das 11 da manhã ao vivo para você. Campeonato Italiano. O Milan pode até ser o campeão da Itália. Torino e Milan 11 da manhã deste sábado. Transmissão ao vivo para você da ESPN Brasil. Capu. Ainda bem que é que o time venha mais para cima. Capu vai descendo. Já fez a pinta no Daniel. Vai buscar o fundo do campo. Olha o cruzamento para a área. Chega para fazer o domínio. O Paulo Roberto. Pega para o Palmeiras e está ali para cima do Oslo. Mais uma. A gente está perdendo de 5 a 0. Tudo bem. Alexandre. A gente tomou ali o Luizão. Daniel. O Atlético vai acabar perdendo essa bola. Lado Augusto. Doriva. Doriva não dominou. O Oslo vinha voltando ali e tomou a bola dele. Cadalho do Amaral. Aqui pelo lado direito vem Capu. Luizão ameaçou. Partiu na velocidade. É para a Ilha. Opa! Daniel tirou. Eder Lopes. Estamos caminhando para 40 minutos. Doriva. Ela volta até o Paulo Roberto. O Atlético prende a bola para não tomar mais gol. Daniel. Veja aí. 40 minutos. Palmeiras 5. Atlético número 0. Dominou Euler. Lançou pelo meio. Vai chegando o Carlos. Fez a pinta. Cortou ali o Flávio. E o Conceitão. Capu. Óbvio. Vamos caminhando para o final do jogo. O Palmeiras vai conseguindo mais uma vitória expressiva. Desta vez na Copa do Brasil. E quinta-feira tem mais. Palmeiras de União São João de Araras. Campeonato Paulista. Ao vivo. 8h30 da noite. Exclusivo para você. Olha o Luizão. Está na área. Puxou para a parna esquerda. Ele bateu. Na trave. E aí. Não quer sair o gol do Luizão. Na outra ele foi derrubado. Agora que ele conseguiu chutar. A bola pegou na trave. Ele chegou até a comemorar o gol. Olha o Capu lançando para a área. Luizão. A bola vai por cima. A Marinha está dando apenas o tiro de meta. Futebol na TVA. É bola na rede. Ford. A Ford trazendo o mundo da tecnologia para você. Olha a imagem do desânimo no banco do Atlético Mineiro. É, Milton. E ao Atlético resta o consolo de uma boa participação até aqui no Campeonato Mineiro. Como dissemos, o time venceu o primeiro turno, ganhando de 2 a 1 do Cruzeiro. Só perdeu uma partida até agora e no sábado vai a Nova Lima enfrentar o Guarani de Divinópolis. E vai entrar com um ponto de vantagem na fase final do campeonato. Mas depois do segundo turno, me parece que em Minas é um hexagonal e o Atlético leva um ponto de vantagem para o Tegã em primeiro turno. Ali o Elivelton. Marcado ali pelo Carlos, mas a sobra é do Oslo. 41 e 45. Amaral. Aí descendo tem espaço aqui pela meia direita. Miller se apresentou, tentou tocar ali por trás do Guarani do Guarani do Luizão. A bola bateu no jogador do Atlético. E aí o Ademir mas foi puxado. Quando o Miller vinha para roubar, o Juiz pegava a falta do Luizão por trás, tocando ali o quarto Guarani do Ademir. Vai rever o lance agora. Quando o Ademir puxa a bola para o lado de cá, enroscou ali com o Luizão, mas o Juiz marcou. Vem embora o Atlético. Paulo Roberto lá pela direita. Vai buscar o fundo do campo. O Ademir está sinalizando esse canteio para o time do Atlético lá pelo lado direito. A marca de 42 e meio. Uma forma até do Atlético manter a bola no ataque e não tomar outro gol aqui, né? Está vendo aí o Oslo voltando. O Almeiras se organizando ali atrás. O Atlético tentando fazer pelo menos um golzinho de honra aí. Muita gente lá levantando, indo embora, satisfeito da vida. Apenas tiro de meta no parque de cabeça do zagueiro Alexandre. Chegava por trás da zagueira. O Almeiras bateu rapidinho e vai tentar descer para um ataque. Aqui pelo lado direito com Amaral. Duriva. Amaral brigou, ganhou, mas acabou tocando ali no meio de três e não dava, né? Fábio Augusto. Volta por dentro. Ademir e Alexandre. Rafael. Alexandre. Paulo Roberto. 43 e meio. Fala tocada no comando ali para a Ezio. Não teve domínio. Flávio Conceição vinha voltando. Amaral. Elivelton. Cabe mais um, hein? Nem Miller tocando de volta para o Elivelton. Luizão já está na área pedindo. Vai passar ali o Wagner. Ele tocou o grande lance. Vai Wagner para o fundo. Na bola. Na bola. Chegou cortando o zagueiro. Alexandre metendo para o escanteio. Mais um escanteio para o Palmeiras. Estamos chegando a 44 minutos. Palmeiras 5, Atlético Mineiro 0. Com dois gols de Rivaldo. Um de Cleber. Um de Miller e um de Cafu. E aí na ausência do Rivaldo. O Ózio. Agora é o homem do escanteio. Olha lá o Cláudio. Na área pedindo a bola. Abre cruzada. Cláudio. Acabou pegando a sobra ali. Bateu embaixo da bola. Ela subiu. Próximo final de semana. Tem clássicos na ESPN Brasil. Tem Corinthians e Santos. Pelo Campeonato Paulista. Tem Flaplu no Rio de Janeiro. Flaplu vai ser às 4 da tarde do domingo. Corinthians e Santos ainda. Em discussão. O horário e o local do jogo. Mas você vai ter esses clássicos. Ao vivo para você. E no Rio de Janeiro acabou. Botafogo 0, Paraná 0. Portanto o jogo de volta. Na semana que vem. Em Curitiba. E a descida do Atlético. Agora com o Euler. Viu para um lado. Olha o Doriva. Vem o tiro. Uma cacetada. No desvio do Veloso. Escanteio para o Atlético. Lá pelo lado direito. Portanto semana que vem. Botafogo e Paraná vão decidir. Em Curitiba. Quem é que vai para as quartas de final. E enfrentar o Palmeiras. Estamos com o tempo regulamentário esgotado. O Atlético não tem muita pressa não para bater. O escanteio só agora. O Paulo Roberto vai chegando ali. O levantamento de bola. O Sandro. Padra de Doriva. E aí o Miller estava do lado dele. Falou obrigado. E tome contra-ataque. Grande lançamento. O Taneira outra vez deu impedimento do Luizão. Só que dessa vez. O Luiz deixou correr. Até porque a bola ficava na mão do Tafarel. Aí o Dinho. O Daniel. Substituiu o Dinho. Esse é o Euler. Outra vez o Daniel. Boa tabelinha com o Euler. Vai chegar no fundo. O Capu dividiu com ele. Euler ganhou. E marcou a falta. Marcou a falta ali do Euler puxando o Capu. Quando isso chegava ali no fundo. Posto de bola para o time do Palmeiras. Já estamos com um além do tempo. Tira aí. 46. 5 a 0 Palmeiras. Classificado para a fase de quartas de final da Copa do Brasil. Amanhã tem a decisão de Flamengo e Curitiba. Você vai ver ao vivo. 8h45 da noite. Saiu o Ademir pressionado pelo Luizão. Palmeiras vem marcar aqui a saída de bola do Atlético. Olha aí. O Luizão tomou. Ademir. Foi falta o Ademir do Luizão. Ele empurrou. Empurrou. Na cara do Bandeirinha. O Juiz matou. Não, o Juiz está dando reversão. Reversão. O Atlético bateu fora do local. O lateral, o Juiz está marcando reversão. Está dizendo que é lá na frente. A expectativa do jogo de ataque 43 minutos é saber se o artilheiro da Copa do Brasil, do piso do Campeonato Paulista, vai fazer um golzinho ou não. Bem que ele tentou, né, meu? Tentou. No Campeonato Paulista, a média dele é de mais de um gol por jogo. E aí está uma bola, a defesa do Atlético Mineiro na marca de 47, Palmeiras 5 a 0. Chegou dividindo o Amaral, ganhou o lance para a Milha. Olha o Luizão na área. Vem bola. A bola tira o zagueiro Alexandre. E cede mais um escanteio. Agora, sensacional, mais uma vez, o desarme do Amaral. No chão, conseguiu essa bola. E vai ter um escanteio ainda o Palmeiras, 47 e meio. Então já foi batido para o Capu aqui atrás. Vem a bola. Foi errado. Está jogando aqui no campo de defesa do Paulo Roberto, que está aqui do lado esquerdo. Fábio Augusto. Outra vez para o Paulo Roberto. Passa mais à frente ali para o Euler. Chegando por trás dele o Flávio Conceição e a falta. Chegou atropelando o volante do Palmeiras, a falta está marcada. Agora veja você, 5 a 0 a favor. O Flávio Conceição saiu atrás do Euler como se tivesse 0 a 0. Como se fosse a final da Copa do Mundo, né? Três além do tempo. O Paulo Roberto vai tentar aí um tiro longo. Vai tentar vencer o Veloso. Até aqui a coisa está difícil para o Atlético. Até com o Veloso batido a bola não entrou. O Paulo Roberto, Veloso, a bolinha escapando. Ele prendeu ali com as pernas. Tiro forte do Paulo Roberto. Para fazer o domínio aqui, o Luizão foi puxado, né? E na sequência o jogador do Atlético já subiu por cima dele ali. O zagueiro Alexandre. A falta está marcada e favorece o Palmeiras. O Tarsilgo está ali e vai acabar o jogo. Pediu a bola. Fim de jogo no Parque Antártica. Palmeiras, goleando, não chega a ser uma novidade. Mas na Copa do Brasil o Palmeiras se classifica para a próxima fase. Palmeiras 5, Atlético Mineiro 0. Em campo, Gilvan Ribeiro e Pedro Bassan. Um lateral, Cafu, aqui. Cafu, como é que faz? Está aqui cumprimentando o Safarel, Liga Setracampeão Mundial. Como é que faz para voltar, Cafu, depois de tanto tempo assim? É bom. Eu acho que o importante foi a determinação de ter de campo. Está todo mundo aplicado, por isso os gols acabaram saindo. Mas depois de mais de 20 dias parados, como é que você consegue encontrar tanto fôlego? Eu trabalho. Eu dependo disso. A minha vida é o futebol e fôlego a gente sempre acaba sem ter de campo. Está ficando meio monótono já, essa história do Palmeiras golear sempre? Não, essa ficando é boa para nós, porque nós estamos trabalhando para isso. Vamos ouvir o Paulo Roberto deixando o campo. Esse time do Palmeiras não tem jeito. E falar depois de uma goleada de 5 a 0. Gilvan Ribeiro, continuem no gramado. Pois é, estamos aqui com o Amaral. Esse time do Palmeiras parece que realmente é imbatível, hein, Amaral? Não, acho que graças a Deus. Respeitamos a equipe do Atlético e fizemos um bom resultado. Essa coisa de já estar goleando, no último minuto do jogo ainda dá piques assim, de vários metros para conseguir desarmar o adversário. Acho que a vontade de ganhar e mostrar bastante trabalho, né? Acho que estamos bem treinados por a sua unidade, a equipe está correndo bastante e conseguimos um resultado possível. Parte assim nunca...